Boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance, a nossa campanha de Pairfinder RPG, em que os personagens e jogadores são evil, são personagens malignos, são os vilões da história, não os mocinhos. Bem, uma breve recapitulação dos episódios anteriores aqui, né, bem, os personagens, eles foram enviados até Cantária, Cantária é essa cidadezinha aqui, ó, ao norte de Kiliak, que é o reino onde a aventura se passa, né, e é uma cidade que foi dominada pela Glorious Reclamation, que é uma ordem de Paladino de Omedai, a deusa da justiça aqui de Golar, né, no set de Joga, e eles libertaram a cidade de Kiliak, um governo governado por pessoas ligadas a diabos. E a missão de vocês é basicamente reverter essa conquista da Glorious Reclamation, é ir até lá e de alguma maneira expulsar a Glorious Reclamation de lá. Bem, vocês chegaram na cidade, começaram a explorar um pouco a cidade, e descobriram que atualmente ela é governada por um pequeno conselho composto por, se eu não me engano, seis pessoas, eu não lembro se eu não sei isso mesmo ou não. Cadê? Esses conselhos eram compostos por essas pessoas aqui. A Loredana Viorica, que ela é uma taverneira da cidade, né, e ela também é uma pessoa enviada por Kiliakis aqui, ela é uma espiã na cidade, e ela é meio que o contato que precisa da cidade, então vocês ficaram na taverna dela, conversaram com ela, então ela foi o contato inicial de vocês aqui. Além dela, também tem um mago conhecido como Freydeth Zane, que é um mago extremamente absorto em seus estudos, suas pesquisas, não dá pra quase nada ficar estudando lá, focado. Uma monge conhecida como Jalila Radiara, que tem a pele toda incrustada com os sagrados de Omedai no corpo dela, ela pegou o texto de Omedai e escreveu por todo o corpo. Também tem a Jana Haldus, que é a outra taverneira da cidade, é uma pessoa extremamente boazinha, com as pessoas, extremamente prestativa. O Linton, que ele era o alquimista da cidade, ele é a pessoa que faz passão de cura pra todo mundo na cidade, né, mas vocês andaram investigando ele e descobriram que tem alguma coisa estranha com ele, né, ele tá por trás de um esquema de pegar sangue nas pessoas e vender ou doar pra outras pessoas da cidade. Então vocês deram uma investigada sobre ele, vocês perceberam que ele mantém esse negócio estranho, e que vocês acham que ele é alguma coisa que não é humano, vocês estão suspeitando que ele é um? Faces, Faces Stalker. Faces Stalker. E a última pessoa desse grupo de líderes da cidade é o Opian Nevilindor. Ele é um clérigo de Omedai, ele já era clérigo de Omedai na cidade antes da Clóvis e Clíderes chegar, ele já era o padre da cidade. Quando a Clóvis já chegou, tomou a cidade, ele se tornou o líder da cidade, ele se tornou o prefeito da cidade, para se dizer, ele é a pessoa mais aposente daqui. E, bem, vocês estão basicamente tentando desestruturar a cidade de alguma maneira, tentando aumentar o pânico das pessoas, né, da população civil da cidade, para que eles comecem a achar que a Clóvis é incompetente, e ajudem vocês a colocá-los para fora, alguma coisa assim. Até agora, fizeram duas coisas para aumentar o desespero das pessoas. O primeiro foi que vocês ajudaram a capturar dois Halflings, que eram escravos, mas quando a Clóvis chegou, eles libertaram todos os escravos. Então, ajudaram a recapturar esses escravos. Então, pegaram uma side quest aí, dada por uma pessoa da taverna, e recapturaram esses escravos. Eles desapareceram, eles desapareceram, ninguém sabe onde eles estão. Esses escravos e deram para o cara. Então, as pessoas começaram a ficar preocupadas, que as pessoas desapareceram do nada, que tem algum monstro, alguma coisa aqui nas Andandeses, atacando pessoas. E a segunda coisa que vocês fizeram foi, basicamente, o Dalek, o Typhoon de vocês, ele perseguiu, perseguiu não, ele seguiu um dos guardas da cidade até a casa dele, esperou no ITC, e quando o ITC estava todo mundo dormindo, ele entrou lá dentro da casa dele, cortou a cabeça do cara, fez a maior confusão, mostrou a cabeça cortada dele para o irmão mais novo dele, para a mãe dele, fez uma confusão, você basicamente fez um assassinato bastante gore na cidade. E, por causa dessas duas ações aí, vocês aumentaram a disparidade para 13. Então, aqui na tela, aqui na parte de cima, tem o desesperômetro, o despermiter, que é o quanto a cidade está desesperada. Quando for aumentando isso aí, mais medidas o prefeito vai tomar para tentar, para tentar, para tentar voltar à cidade como ela era. Bem, e acho que outra coisa que eu disse na sessão passada é que vocês conseguiram um amiguinho novo, que é um demônio conhecido como Tinder Devil. Ele basicamente, ele era o familiar, por assim dizer, do ferreiro da cidade, que era um servo do inferno também, assim como vocês, e era um ferreiro. A forja dele era tida como amaldiçoada pelas pessoas, eles achavam que ele tinha morrido na forja, e o fantasma tinha voltado para assombrar as pessoas. Mas vocês foram até a forja e descobriram que não tinha nenhum fantasma, era apenas esse pequeno diabo aí, esse diabinho que vivia lá, com aquelas pessoas. E descobriram que quem matou ele foi, na verdade, o Nevilindor, que é o clérigo da cidade. Ele era um grande amigo dele, quando ele, antes de chegar na cidade. E lá chegou, eles ficaram inimigos, porque obviamente um era um servo de uma medalha, e o outro era um servo de um arquidevil, né? Então, basicamente, eles acabaram se confrontando e ele morreu. E vocês, basicamente, pegaram esse diabinho para vocês. Bem, a recapelação foi isso. Vamos começar o jogo para valer. Bem, e vocês estão aí, na cidade de Cantaria. Eles tinham relencado uma série de coisas que eles queriam fazer na cidade. Bem, uma delas era... Vocês sabem que tem um carregamento de minérios chegando na cidade. Já o pessoal aqui fez um acordo com as minas aqui na região, né? Para enviar minérios para a cidade, e as minérias seriam usadas para ajudar a forjar coisas para o ciclamento e aumentar a proteção deles. Então, uma das coisas que eles queriam fazer era descobrir quando esse negócio ia chegar, por onde ele ia chegar, em dissipar esses minérios. A outra coisa que vocês queriam fazer é que vocês descobriram que tem uma prisão aqui, aqui é o Cerro da Cidade, e lá nessa prisão está preso algumas pessoas que são contrárias a do Cerro da Criclination, e mais importante, um Hell Knight. Vocês queriam tentar obter mais informações sobre esse local. Fora isso, vocês marcaram um encontro com o alquimista no dia seguinte, né, que ele seria hoje já, no caso, na Praça da Cidade. É, seria hoje. Mais alguma coisa que vocês tinham conseguindo fazer? Domingo eu tenho um encontro lá com o Neve Lindor. Sim, sim, ele vai falar para você sobre a... a catedral de uma medalha, para dar uma geral para você por lá. A gente não descobriu alguma coisa bizarra sobre a... Na verdade, não é que a gente descobriu, é que a gente está imaginando, né? Eu ia ficar na ta... O nosso encontro com o cara na taverna, eu ia ficar por lá mesmo, para ver se descobriu alguma coisa. Porque ela ficava despachando as pessoas, não deixava ninguém dormir lá, né? Não era isso? Sim. Uhum. É verdade. E, fora isso, vocês, como teve um atentado anterior, no dia anterior, né, o Neve Lindor, ele vai conversar com vocês para... para... Você quer a cidade, na verdade, para tentar organizar a medalha milícia para tentar dar cabo do Blood Devil. É, eles nem sabem ainda quem for. Sim. Uhum. Beleza. Então... Hoje, é dia 10 de Rova. É um dia quente, né, de 16 graus aí. E vocês estão na taverna da... da Loredana. Beleza. Vocês marcaram de encontrar o... o taverneiro lá pela manhã. lá na... na outra taverna, que é a gota mais doce. Que, em tanto, vai. Mas eu acho que era no próximo dia, porque... o Owl Day é o que tinha acabado, né? Sim, mas o dia já passou, já. Tive aquela madrugada que teve todo aquele rolo com o Malek e tal. O dia passou, já. Beleza. Não, é que ali no calendário ainda está escrito como Owl Day. Ah, tá. Acho que eu não passei, então, o dia. Peraí. Cal, agora sim, estamos no próximo dia. Ou não, porque não funcionou. O Owl Day quando se marca pra ele funcionar. Beleza, vocês estão no dia 11 de rolo, não é mais o Owl Day. Acho que é Toy Owl Day. Tem problemas. Ok. Bom, eu tenho interesse em ir, porque eu quero falar com a Taverneira depois também. Então, quem tanto vai? Eu vou, por falta de fazer. A gente vai aonde mesmo? Vocês vão na outra, ou na outra Taverna? Falar com o Alquimista. Eu também vou lá, porque eu não vou fazer nada. Ah, vou. Eu quero aprender como é o meu grande Master. Master Hikário. Então vai todo mundo, é isso? É. Né? Beleza. É, até o carteiro. E eu não quero ficar sozinho também, tem um demônio na cidade. Beleza. Então vocês partem aí de manhã. Agora deu certo. Andado combinado. E vão andando até a gota mais doce. Então, vocês vão conversando na cidade e tal e chegam até aqui. Bem, uma coisa que vocês notam é que por onde vocês estão passando na cidade, vocês vão ver rumores conversando. Olha, parece que ontem teve um assassinato. Aí o cara, ah, eu vi mesmo. Tudo cheio de sangue. Ah, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí você vê umas vozinhas dissonantes. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que o inimigo devia tomar mais cuidado com as pessoas. Já é a segunda pessoa que morre em pouco tempo. tem alguma coisa errada contra a nossa cidade. E aquela sofoca que está acontecendo. É, o Halfrey, né? Terceira, foram dois, na verdade. Os Halfrey morreram? Nossa! Ninguém sabe disso, É, você não ouviu falar? Desapareceram. Três dias já. Mudados como mortos já. Então, está aquele bafafá na cidade. Vocês percebem que a quantidade de guardas andando nas ruas aumentou drasticamente. Antes eles iam uma patrulha a outra naquela cidade. Agora você tem várias patrulhas andando. e elas parecem estar maiores agora, sabe? Mais reforçadas. Aparentemente, Nivir Lindor colocou mais gente para seguir as patrulhas. Para seguir a... Para patrulhar a cidade. E vocês chegam na gota mais doce. Tipo, agora, é, sei lá, tipo umas 10 da manhã no máximo, assim. Mas mesmo sendo tão cedo, a taverna está cheia. Tem um monte de gente cantando ali no canto, tem uma pessoa só bebendo já. e assim que vocês estão na taverna, vocês são recebidos pela Jana. Ela estava lá servindo alguns clientes dela, né? E assim que vocês entram, ela vai até vocês. Meus caros cruzados, quanto tempo! Ela vem assim, dá um abraço para começar no... Ela dá um abraço para começar no Falc, sabe? Você viu? Olha, quanto tempo, quanto tempo! Daí abraça o Leon. Quanto tempo, meus amigos, gosto de tempo para você fazer aquele jantar que tivemos. Senhor carteiro, quanto tempo! Espero que não bate ninguém hoje! Ela dá uma risadinha, dá um tapa nos as fotos. Deixa só ela ver quem vai chegar para o jantar. Aí ela dá a joelho e aí e cumprimenta o Dalek, né? O... O... A criança de vocês. Quanto tempo, meu jovem! Sem bebidas para você, Apenas leite. Pode deixar. Imagina que você vai querer uma cerveja de anão, não é? Uhum. Muito bem. Vamos providenciar. Ela bate palma assim e sirvam, sirvam esses crentes. É por minha conta hoje. Eles são pessoas dignas da cidade. E tipo, tem várias mesas aí, tem algumas desocupadas, algumas ocupadas, né? E tipo, ela aponta para uma mesa. Sentem-se ali, meus senhores. Sentem-se ali. Enquanto ela está apontando, meio que falando com a gente, eu dou uma puxada no Fox, meio que... Para ela ver, mas não dando a entender que eu estou querendo que ela veja. Ah, mas ficaram as pessoas não estão preocupadas com o que aconteceu ontem. Eu... Viro... Eu viro com o moleque. Às vezes é assim por aqui, né? Também acho estranho. Ok. Bem, vocês sentam aí numa mesa, como eu indico para vocês, né? E ela chega trazendo para vocês comida. Então, basicamente, três taças de bebida para vocês, uma cerveja boa até, né? Escura, boa para vocês. Uma canecona feita de madeira para o anão. Coloca em cima. Fala assim, tem... É a melhor cerveja que eu tenho. Espero que agrade ao paladar anão do senhor. E para o Dali que lavou um copo de leite em cima da mesa. Eu mesmo tirei da vaca hoje. Você vai gostar. Obrigado. E eu pego com as duas mãos assim e viro. Vê se presta, né? Olha... Você não está exatamente um exinho provador de cerveja, Tera. Você não é um anão de verdade. Mas é da boa. Você não sabe se está bom para o anão, mas para o Tera está ótimo. O importante é para mim. Se o anão gostaria disso ou não, não é problema. Bem, e passa-se meia hora e chega na taverna o Linton. Acompanhado de mais umas três pessoas, que aparentemente são pessoas comuns da cidade. Você vê lá um cara que parece ser um lenhador, você vê lá um cara que parece ser um pescador, um cara que parece ser um corpo, mas eles estão claramente, como posso dizer, de guarda-costas deles, sabe? Eles não são bons em disfarce como ele. Então, tipo, eles estão claramente como guarda-costas deles. Então, ele chega, complementa a Jana. Oi, Jana. Oi, Jana. Tudo bem com você? Ih, estou, meu caro. Sente-se, sente-se. Venha, vamos comer. Ah, desculpe-me agora, Jana. Eu tenho uma reunião com aqueles senhores ali. Jana, com aqueles senhores? Eles são realmente as estrelas da cidade, não é mesmo? Todos querem falar com eles. Vai, converse com eles, fique à vontade. Por minha conta. a vida é de sua também, então. Ah, ok, Jana. Pode deixar. Aí, ele vai, até vocês, né? Puxa uma cadeira da mesa, senta, e os guarda-costas deles sentam na mesa ao lado, porque não tem mais espaço aí. A mesa, tipo, senta em esses lugares, né? Então, é vocês cinco, mas ele. Uma outra mesa, eu tomo os guarda-costas dele. Mas vocês notam que eles estão olhando pra vocês, assim, o tempo todo, de maneira nem um pouco discreta, sabe? Eles não são muito, muito bons em disfarçar. Aí, ótimos guarda-costas que o Zé arrumou, hein? E ele fala, ah, são excelentes. Muda a voz, assim, no meio. Bem, melhor em volta, eu acho que todo mundo bêbado aqui, eu posso falar abertamente com vocês. Muito bem? Você queria conversar comigo? Mesmo a nossa grande amiga, eu dou uma olhada de, olha assim, de canto de olho pra taverneira. Tipo, ela tá meio afastada agora, né? Você vindo no mesa, eu não sei o que você tá muito boa, você tá muito boa. Ah, quando ela chegar perto, eu mito o gaguinho. Não se preocupem. Mestre Karen, eu vou dar uma volta por aí. Boa conversa pra vocês. E eu vou dar uma volta, Karen. Se ela resolver aparecer, eu puxo a atenção nela. Beleza. Ela fica fazendo um rodízio entre as mesas, que entretende os clientes dela, sabe? Aham. Alguns deles ela flerta descaradamente, alguns não, sabe? Eu tô andando atrás dela, perguntando sobre comida, Caio. Ela fica super empolgada, vamos, vou te mostrar como eu faço meu bolo. Você tá de família, não conta pra ninguém. Pode deixar. Cozinha, puxando assim, começa a te mostrar, prepara um bolo dela lá. Beleza. O Linton olha, vocês tem. O Linton olha, vocês tem realmente um bom chamariz. Muito bom aquela criança. Onde você comprou ela? Assinei contratos aqui e ali. Mas, então. Será que nós podemos discutir uma possível sociedade com interesse mútuo? Bem, acho que isso tem interesse pra todo mundo. Ter uma aliança entre forças nessa cidade. O que exatamente vocês estão querendo propor? Inicialmente, eu suspeito que qualquer que seja o objetivo também seria o nosso. Ajudar você e eu olho de lado para os coelhacostas dele e os seus nos ajudam. você sabe o que somos nós e fica meio tipo, surpreso, sabe? podemos dizer que sim. Uau. e muito só do que o Homem-Dive fez também. Bem, como posso dizer? Eu vi verde, Caio. Minha espécie habita essa região há muito tempo. Muito mais tempo do que essa cidade existe, pra falar a verdade. nós aprendemos a viver entre as pessoas normais, tentando não perturbá-los em demasia. Mas desde que agora a sequência chegou, tem começado a ser um pouco complicado para nós aqui. Alguns dos nossos foram descobertos e... bem, sabe o que aconteceu com eles? Eu sei o que aconteceu com alguns. Sabe uma taverna? Local de parada ao sul daqui? Na verdade, mais próximo eu menciono outra cidade lá de onde a gente partiu. Eu acho que eu conheço essa taverna, sim. Eu já passei por lá algumas vezes. É... Infelizmente, a sua espécie tentou... Como é que eu posso dizer? Transformar eu e os deus em alimento. Não deu muito certo. Digamos que a maioria dos cidades de stalke eles não são exatamente muito civilizados. Eles precisam de um líder forte que nos mantenha na linha. No caso, eu. Mas, com a grossa que estão chegando, muitos deles fugiram da cidade desesperados, pois tinham medo de serem descobertos e passados na lâmina. Mas... qual seria o seu objetivo aqui? É uma agência... Pode falar. Descova. A curto prazo, tirar agora o ciclo daquilo. E a longo prazo? Tem... Só o futuro girar. Dá uma risadinha assim, sim. Mas, mesmo o seu plano a curto prazo, ele vai além de manter face das stalkers na cidade? Eu dou um... um cutucão no... no nabo pra ele não mencionar o nome das criaturas. Ah, foi mal. Ok, é... Mas o cara falou o nome. Sim, ele falou. Não quer dizer que eu e os meus sejamos burros que nem eles. Tá. Até agora você está falando sobre tirar a Glorious Reclamation Beleza. Mas... Bom... Você parece só ter alguns face das stalkers. Vocês estão fazendo... Esse plano tem mais algum passo? Ou é apenas somos face das stalkers? Sai a Glorious Reclamation? Digamos que a princípio queremos voltar à nossa vida de antes. Uma vida em que não éramos perseguidos por devotos fanáticos de Omeday. Esse é o primeiro passo. O segundo passo bem... Só o futuro dirá. Ok. Então, eu diria que nossos objetivos coincidem. Interessante pra mim que a Glorious Reclamation tire as suas patas dessa cidade. E exatamente como você pretende fazer isso? Qual é o modo desoperante de vocês? A qualquer jeito serve. Mas por enquanto nós estamos procurando aliados. todos ao longo do que a gente faz. Estamos procurando aliados e fraquezas dos nossos inimigos. Bem, digamos que como o líder conficiável da cidade eu tenho muitas informações privilegiadas que eu poderia, claro, disponibilizar pra vocês. Sim, isso é do nosso interesse. E como grandes cruzados nós também podemos oferecer os nossos serviços se for necessário. Cruzados sempre são úteis. Bem, vou começar dizendo uma coisa pra vocês que talvez vocês não saibam. Vocês ouviram falar no local conhecido como o coração da penitência ou coração penitente na verdade. Antigo mercado dos escravos? Exato. Eles mantêm alguns como eu posso dizer dissidentes do regime. Alguns soldados Truni que não aceitaram a dominação e estão presos lá. Fora isso existe uma Hell Knight naquele local. Uma Hell Knight que está muito furiosa por ser mantida lá. E existe um dos meus infiltrados também. Como guarda ou como como prisioneiro no momento. Menos útil. Mas ela é uma prisioneira um pouco marquizada pela ironia que ele está infiltrado como prisioneiro. Com certeza. Ele está infiltrado como guarda não como prisioneiro. ela não foi presa aquela gratuitamente ela foi lá matou um prisioneiro e tomou o local dele para vigiar a situação. Ela atualmente é a cozinheira do local. Bem a verdade é que eu vou lá toda semana para atender aos prisioneiros ver se eles estão bem se não estão machucados todos os tipos de coisa que convenhamos não precisam de dinheiro tratar prisioneiros bem. Mas o Nevilindra faz questão de que eles sejam bem alimentados e cuidados medicamente e eu sou um médico da cidade por assim dizer. Então sou eu que faço esse trabalho. mas a Real Night está realmente enfurecida com isso. Ela seria um aliado bastante proveitoso para vocês. E qual é a sua próxima visita ao coração peritente? Bem amanhã. Bem eu tenho algumas habilidades como eu posso dizer anatomia eu acredito que eu poderia ajudar. Bem ajuda sempre a bem-vinda afinal de contas é sempre bom ter alguém para levar as minhas poções ou as tesadas pegam uma bolsa assim levantam no chão fazendo barulhinho. Certo. E você e os seus se precisam de alguma coisa? nós temos uma certa como eu posso dizer bem vocês sabem desde que a Glorious Reclamation viu a diversidade houve um caos pessoas surgiram e alguns alguns dos meus muito próximos a mim desapareceram eu tenho uma suspeita de que eles estão nas cavernas nas redondezas aqui de daqui de Cantaria se vocês não posso dizer não se importarem de ver se eles estão lá mesmo mas eu não faria isso agora eu acho que vocês tem muitas coisas mais importantes de fazer agora se eles estão lá eles já morreram provavelmente eu só quero saber que fim que deu eles morreram mesmo irmão mas se eles estiverem mas se eles estiverem se não gostaria que a gente trouxesse eles bem se eles estiverem vivos sim mas já faz um mês que isso aconteceu eu realmente duvido que eles sejam vivos mas ele era um amigo teriam algum símbolo que a gente possa mostrar para eles caso eles estejam não sei eu uso o palavra ferozes digam que vocês são amigos de Linton eu acho que é suficiente para ele entender sim espero mas vocês tem medidas mais importantes para fazer agora eu acho que isso é uma coisa para o futuro ok então eu acredito que poderemos manter essas conversas uma vez a cada três dias pela manhã ok é uma boa proposta aqui é um local é um pouco mais neutro do que aquela taverna em mundo onde vocês estão hospedados e ninguém desconfia vai ligar o bordinho ah e só hum não deixa para lá eu fiz que eu ia dizer alguma coisa poderia ser importante mas pensei duas vezes ele abre os olhos assim meio que esperando alguma coisa se parar de falar ele dá uma risadinha assim meio que entendeu para ver se faça uma jogada aí sabe e beleza acabaram de ganhar o nível máximo de influência com ele também nível três agora ele é amiguinho de vocês também que se vocês não se importam eu tenho pessoas para tratar se vocês tem aprevações aí ele pega as maletinhas dele e dá um tchau assim para até mais Jana até mais já vai até mais só de sempre e ele vai embora junto com os capangas dele que se levantam e seguem ele assim sem nenhum tipo de descrição tem uma coisa que me chamou atenção eu não sou falx não quem é falx tá como é que é o seu nome esqueci ikarion valerion valerion ikarion ikarion ah tá ikarion é tá beleza ikarion tem uma coisa que me chamou atenção ele disse que os faceless stalkers dele estão em cavernas aqui próximo não sim não seria uma feliz coincidência se essas cavernas fossem exatamente as que a nossa amiguinha inquisitor está visitando eu volto pra mesa cai as minas que ela foi visitar são longe então ok se caiu caiu passar o mapa aí por favor começa peraí vou passar uma pra vocês cadê 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 tá aqui tipo as cavernas que as minas que ela foi são aqui nessa região aqui isso está longe pra gente o cara mencionou eu entendi que são cavernas mais próximas ok licença gente 5 segundos já volto aham beleza discutem vocês estão aí na taverna Rafael você basicamente ficou vendo ela preparar bolos opsinando vem aqui bata na massa assim pega na sua mão e ajuda você bater na massa sabe ok o lente tutorando a fazer bolos depois de um tempo eu volto tipo eu vejo que o linton já foi embora eu volto pra mesa levo sei lá uma caneca de cerveja pra quem estiver bebendo cerveja e uma de não leva de leite pra mim não e eu boto lá então o que eu perdi bom parece que temos aliados ah o gordão ali aham ele mesmo o cara deve estar muito feliz agora o que vocês notaram é que ele não olhou na cara do musgo a conversa inteira não olhou na cara do musgo ah bem mas o que vocês descobriram bom gente a gente não está na taverna eu não sei é que parou de tocar a música é só tá conversa é só tá conversa voltou pronto bom basicamente que eles são face class stalkers que por incrível que pareça tem um face class stalker infiltrado com um prisioneiro na prisão aqui perto que conveniente eu rio de novo é muito conveniente e tem alguns face stalkers escondidos em cavernas por aqui que estão morrendo de medo tá e vocês já tem ideia o que vocês vão fazer com os prisioneiros eu vou conversar com eles ajudar a tratar deles e depois eu descubro o que que realmente vai ser feito deles e vocês bom eu agora tenho um plano ontem eu acabei descobrindo que a dona dessa taverna aqui gosta de mandar clientes embora e não deixa eles passarem a noite eu achei isso um pouco suspeito eu queria saber um pouco mais sobre ela ela ta ai revezando as mesas servindo as pessoas ela tinha a mesa de vocês meus caros querem alguma coisa para almoçar só ficando tarde já posso olhar do café da manhã claro eu to esperando a gente vai comer aqui mestre cario tem comidas muito boas ela vira para você mestre cario o seu escudeiro é um exímio cozinheiro você deveria contratá-la como cozinheiro não é como um escudeiro uma risadinha assim ela passa a mão na cabeça do Alec assim não dá ideia eu gosto de ser escudeiro tirando onda da cara dele e não a vontade de falar não achei deve ser melhor como um açougueiro o senhor gostou da cerveja que eu lhe conhece mestre tordek é para uma cerveja humana eu fiz um angiado de saber que você gostou você poderia acenar a caneca ela possa ser uma uma pena para você com tinta você pode o que? acenar a caneca por que acenar a caneca? ela mostra ali atrás está vendo aquele mural ali tem várias canecas penduradas com o nome escrito são de pessoas famosas grandes cervejeiros que visitaram a minha taverna gosto de mostrar que eles vieram aqui e tomaram a cerveja vai lá senhor tordek tá bom eu vou acenar você assina assim ela fica toda feliz muito obrigado ela pega a caneca você não torde aqui tipo quadradão assim para fingir que é para fingir que é alguma coisa anã daí ela pega assim e coloca lá na na mesa na posição de destaque assim na mural de canecas dela fica ajeitando assim para ficar na posição boa tipo tem umas outras dez canecas aí todas grandonas desse jeito com nomes escritos a maioria deles são nomes quadradões igual o nome de anão para isso acontecer é um monte de humano disfarçado de anão né o anão sim é alfabeto que vocês sabem fazer coisas quadradas a taverna está bastante cheia ainda né tá a taverna fica cheia o tempo todo tá bom então eu imagino que deve ser bastante trabalhoso cozinhar para tantas pessoas se me permite eu te faço companhia para que não fique sozinha cozinhando mas é claro venha nobre senhor não lembro seu nome Peppa né Peppa principalmente o Teras e o Gellius e o Falcos passaram é que as pessoas elas vêm nessa taverna para esquecer os problemas da cidade então tipo você percebe que eles vieram aqui para esquecer a cidade que aconteceu ontem e tudo mais esse aqui é meio que o não posso dizer o escapismo das pessoas da cidade sabe o lugar das pessoas vêm para esquecer dos problemas então essa taverna ela é importante na moral da cidade se é mentira na maneira geral é importante a gente vai abrir uma filial da nossa taverna também ou seja seria uma pena se esse lugar pegasse fogo uma pena muito grande beleza e vocês estão lá na cozinha fazendo comida ela vai dando instruções para os outros serventes dela cortem bem picadinho as pessoas vão querer essa planta muito bem picada se o senhor puder recebemos algumas uvas ali se o senhor está usando suco de uva claro é um suco de uva fermentado e ela está aí fazendo comida e tal então jane ontem como você sabe foi oufden foi ontem foi foi ontem ontem foi ontem foi ontem ontem foi oufden e tal isso e bom foi a primeira vez que eu consegui entrar em contato com esse evento tão grande na cidade muitas pessoas se reúnem na praça foi bom para finalmente conseguir ter um contato com a população sim é um dia muito importante para nós aqui em Cantária os fazendeiros da região vêm até a cidade vender seus produtos eu compro muito das minhas coisas lá tudo que vocês estão comendo hoje fresquinho comprei lá ontem e as pessoas vão lá compram verduras carne todo tipo de coisa consigo perceber a qualidade é inegável sim é muito bom poder comprar dos clientes fazendeiros pois é enquanto eu falava com as pessoas teve uma coisa que me chamou atenção o que? o seu nome foi muito mencionado o que eu posso dizer as pessoas gostam da minha taverna é um lugar bom para se comer beber e conversar com certeza com certeza algumas pessoas até acharam um pouco estranho o fato de você raramente isso daqui é uma mentira tá raramente aceitar pessoas para dormir aqui e sempre despachar para Loredana eu acho que estranho não é a palavra correta mas sim interessante ela levanta o beijinho assim ó não conta pra ninguém tá segredo mas sabe como é eu tenho um pouco de pena da Loredana a Tornadela é tão longe do centro da cidade é um local tão escuro as pessoas não gostam de ir lá normalmente e eu ganho bastante servir nas pessoas com comida então eu prefiro ajudar a minha amiga Loredana mandando meus clientes virem lá se não provavelmente a coitada tem que fechar as portas é a hora que eu preferia ter trazido um clérigo junto comigo porque eu quero dar um sentido nem que eu vou lá acidente no sense motive eu acreditava nela olha Peppa ela parece totalmente sensual ela falou você vê escorrendo uma águia no olho dela com a Loredana ela não tem sorte o pai dela morreu alguns anos atrás coitado desde então ela meio perdendo sozinha sem família sem ninguém como eu disse interessante mas chega senhor Peppa porque você anda sempre capuzado dessa maneira não quero colocar uma cor em você ela pega uma pena da cabeça e coloca na sua cabela eu não sou exatamente muito amigo das cores vamos trocar alguns segredos o chatuba falou para você beijar ela Peppa eu vou te contar fala um bluff fala um bluff aí claro trocar os segredos eu queria contar o meu para ela nossa senhora beleza pode contar então na verdade eu sou cara de trágica na verdade não não é Peppa então talvez eu não seja a melhor pessoa por aqui eu sou na verdade um comerciante se consegue preços muito bons quando você elimina o como é que chama o distribuidor o distribuidor eu pego meus próprios itens de campos de batalha abandonados então o senhor é um eu sou um adventurer então o senhor é basicamente como um corvo que estreita os grandes combates e extrai aqueles que ficam no chão os seus pertences é isso uma hiena um corvo você está exagerando um pouco mas é por aí poderia escrever uma história sobre isso senhor daria um excelente conto com certeza bem se o senhor quiser podemos nos reunir talvez amanhã mesmo para contar mais sobre suas histórias um dia que não esteja tão tão cheio de clientes aqui a taverna está bombando hoje provavelmente a pobre criança que morreu no dia anterior tem a ver com as pessoas vêm aqui para tentar esquecer das traviadas da cidade então a taverna está muito cheio tudo sobre essa sua aventura como um corvo espreitando os corpos e eu posso escrever um conto sobre isso claro claro e aí você me conta também um pouco mais sobre você como você sabe parte de ser comerciante é conhecer as pessoas você como dona de taverna deve saber disso muito bem exatamente um bom taverna sabe tudo sobre seus clientes isso isso eu não gostei da sua frase eu também não eu não gostei eu não gostei eu não gostei oh dear bem se não se importa eu tenho que voltar para a taverna eu tenho que vir os clientes atender hoje é difícil ter que ir para todo mundo não é muito difícil fazer o que eu nasci para isso e ela sai da taverna e ela toda quanto tempo Amar dá um braço em cara continua lá você vê as pessoas beleza dá meio dia e servem a comida para vocês é basicamente um leitão assado bem tocante com frutas em volta maçãs pães e aquele bolo que o Dalek ajudou a fazer ela chega para vocês esse bolo aqui esse bolo aqui foi o bolo que o bem bem ajudou a fazer está uma delícia ela enfia o dedo assim e coloca na boca do Dalek experimente seu próprio bolo isso é estranho mas eu experimento eu fico vermelho eu acho que tem que passar no save de will para não morder o dedo dela é então ok eu pego um pouco tá bom tá gostoso você acha que não foi o que você fez você estava fazendo coisa meio errada ela trocou e falou que foi o que você fez uau realmente deu certo ficou muito bom você é um exime cozinheiro ela dá uma piscadinha para o Falx sabe você é um exime cozinheiro tentando fazer você não perceber basicamente mestre Carion eu posso fazer mais comidas para vocês se você quiser daqui para frente sim eu acho que se aprender a fazer carne talvez seja uma boa eu só sei fazer bolo a gente resolve isso ok faz um bolo de carne beleza e vocês almoçam aí e a tabela continua cheia vocês vão continuar aí vocês vão embora o que vocês vão fazer? é sai daqui minha ideia é voltar para casa só de noite mesmo mas você está tão divertido ok vambora caralho eu estava de porra vambora chega de ser merda cacete vocês estão aí o que vocês farão? ahhh Falx a gente pode começar é algum lugar onde não seja tão aberto e tem pessoas andando e eu posso tirar essa porra da minha cabeça beleza beleza eu tenho uma missão para vocês três não vocês três que não sou eu e o Damon então vejam se vocês conseguem descobrir alguma coisa de por onde vai vir aquela a caravana ou alguma coisa sobre a inquisidora pela população local comecem pela guia do seu trabalho ok porque talvez ela tenha pedido a ajuda deles para trazer o carregamento isso seria uma coisa também da gente interceptar enquanto isso eu e o meu fiel escudeiro vamos dar uma volta beleza então vocês dois vão dar uma volta para a cidade enquanto os outros três atravessam a rua e vão para a guia do trabalho o que quer fazer primeiro você faça o réu e o Max façam aí se não de vocês então é não tem jeito tem que ficar com esse negócio na cabeça se tem um lugar mais afastado e tal eu só começo a comentar com o Fox ah Fox eu estava pensando em uma coisa aqui na aquele lance daquela prisão se existem tantas pessoas lá que talvez possam lutar ou ou o que quer que seja causar algum certo tumulto talvez a gente possa usar isso ao nosso favor ah imagino que a cidade deve ter algum local onde eles possam armazenar as armas da milícia e coisas do tipo se a gente conseguir roubar essas armas e libertar os prisioneiros e armar eles criar uma espécie de resistência lá dentro talvez a gente consiga tirar um pouco o foco da gente a gente pode simplesmente falar que os prisioneiros libertaram e estão começando a causar na cidade e pode ser que eles tenham atacado uma certa caravana que estava para chegar sim pode ser uma boa ideia eu primeiro vou descobrir quem são esses prisioneiros só para ter certeza ok a monge lá ela disse que tinha uma porra de uma real knight ou algo assim talvez ela deva seja a mais capaz de lá eu não sei o que os outros são capazes entre eu e você aqui então para uma real knight estar presa eu tenho as dúvidas se eu realmente estou capaz assim a gente tem que levar em conta que tipo os líderes da cidade não são necessariamente fracos dependendo do que aconteceu pode ser explicado ainda assim não quer dizer que o eu acho que as pessoas foram precisando saber dos nossos objetivos também exatamente e talvez seria bom que elas não conhecessem nosso disfarce sim pode ser de um jeito ou de outro amanhã eu vou lá conhecer as pessoas mas hoje de noite quero que você me diga o que acontece na gota mais doce pode deixar você vai virar a noite com o emprestável lá é como eu sabia que ele está lá da última vez ele simplesmente me ignorou completamente ele só está lá para te vigiar ele não está lá para te obedecer é que bosta você sempre trabalhou bem sozinho? é eu concordo mas a bosta não foi para eu estar sozinho foi para alguém me vigiando eu achei que você confiava em mim porra eu confio eu confio completamente eu não estou te vigiando para isso ok ainda bem que eu sou horrível em sensemult mas eu não tenho doce para mentir eu não tenho doce para mentir isso é total verdade bom eu vou ver o que tem naquela taverna o que diabos você está desconfiando da taverneira sei lá tudo eu vejo se ela estiver escondendo alguma coisa eu vou ficar sabendo mas ninguém é tão bom assim sem esconder alguma coisa ok beleza bem os outros três o o Peppa o Tordek e o Ditto vão até a guilda do trabalho tipo a guilda do trabalho era basicamente uma casa de era basicamente uma uma oficina né e que foi tomada pela Glorious Reclamation e transformada numa espécie de local onde eles vendem serviços então todos os Southings que foram libertos da cidade que não tem onde trabalhar a princípio eles vão até aí e colocam o nome deles o que eles sabem fazer e quando chegar um trabalho que seja eu posso dizer bom para algum deles o líder da guilda do trabalho que é um anão que vocês já contaram antes vai até aí e tipo manda a pessoa mais recomendada fazer aquele trabalho a pessoa vai, recebe e paga uma pequena taxa de manutenção para eles então ele terceiriza o serviço basicamente vocês chegam aí vocês veem pessoas trabalhando você vê lá um Ralph martelando uma espada não é de ferreiro mas não muito eficiente você vê uma Ralph fazendo um bolo para entregar e assim que vocês chegam eles atendem isso para um anão olá bom dia meus caros meu nome é Durval vocês buscam fazer trabalhos ou buscam pessoas para trabalhar para vocês? na verdade por enquanto nenhum dos dois o que então? deixa eu explicar para você é mais ou menos o seguinte é nós temos nós conseguimos é a permissão do Nevelindor para reabrir a forja aqui perto né entendo entendo tá precisando mesmo ele era o Ralph só que só que é então o ferreiro a gente já conseguiu um bem capaz né na verdade ele é nosso amigo e chegou aqui com a gente e e eu tô aí com vocês exato sim ele o Pedramo assim é tipo nossa amiga vem com a gente tipo é eu tô aqui é o Thorne aqui na verdade isso o Thorne é mas só tem uma coisa que nos está faltando o que? material olha meu senhor nós aqui não vendemos material vendemos trabalho não sei como eu poderia ajudar com isso eu sei então é aí é que entra é nós precisamos de prazo o Neve Lindor também que me disse que parece que existe uma certa exploração de minas próximas aqui eu imagino que pessoas devem ter sido chamadas por aqui pra trabalhar nessas minas na verdade as minas não são exatamente próximas aqui as minas ficam nas montanhas menadoras elas ficam praticamente longe daqui tá tudo bem as mais próximas possível eu imagino seriam essas provavelmente sim então e bom como é que funciona o contrato de vocês? vocês tem algum alguma ideia de quando esses materiais vão chegar? como você sabe bom sem minérios excelentes nosso ferreiro está aqui parado simplesmente arrumando espadas a princípio essas depois que nós nos tornamos posso dizer independente de que ele aquece todo o contato com as minas foi cortado mas o Neve Lindor enviou a Cassilda não lembro daquela a aquela a não sei aquela justa calcira calcira justa isso calcinha justa tá CACILDA tá quase calcira 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 ele enviou a calcira a nossa a nossa a nossa calcira senão a gente vai chamar ela de calcinha justa vai ser calcira mesmo, vai ser calcira não como se essa fosse a primeira vez que a gente estivesse zoando com o nome de alguém a calcira a calcira ela foi enviada para reaver o contato com os comerciantes de minérios olha, não sei dizer para você quanto tempo ela vai demorar para chegar mas deve dar para chegar alguns dias talvez olha uma diplomacia Peppa com certeza peraí eu acabei de minimizar a ficha sem querer se puder rola duas olha uma diplomacia só não bom, pelo menos agora o dado não foi ruim então eu não sei quando ela vai estar aqui mas alguns dias ela deve estar chegando nisso né você vê uma pessoa aí dentro do local entra uma pessoa aí essa mulher aí seguindo o livro eu ouvi dizer o Neblinder falando que ela vai chegar hoje hoje à tarde por quê? hoje à tarde? é, na verdade ela não o carregamento vai chegar hoje à tarde segundo o Neblinder exatamente para que nosso exímio Tordek possa se preparar e começar a ajustar as coisas para iniciar um trabalho um pouco mais pesado dizem que os responsáveis pelo carregamento enviaram mensagens para a cidade avisando que eles estão para chegar perfeito o Neblinder está chegando era exatamente isso era exatamente isso que a gente precisava saber e a volta para vir ao trabalho e vai pedir a vida para fazer algum trabalho dela alguma coisa se nos dá licença se nos dá licença não temos preparações a ser feitas fique à vontade precisarem de serviços para conseguir construir a forja temos alguns bons pedreiros aqui com certeza eu eu o Tordek ou o Neblinder devemos entrar em contrato ele volta lá para instruir as pessoas a fazer o trabalho melhor que possível aí no local beleza o que vocês fazem agora? vamos falar por Falcos eu estou lá na Taverna da Loredana então você vai andando com com o 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 vocês chegam até aí bem e vocês voltam na Taverna da Loredana cadê vem a Loredana e eu as could vocês chegam mais ou menos juntos aí quando vocês entram na Taverna a Loredana está conversando com o Neblinder vocês pegam no risada de alguma piada quando vocês entram né e a Loredana fala ah Neblinder pare com isso pare com isso pare com isso pare com isso aí vocês abrem a porta e entram vendo essa cena bonita e estava basicamente tentando colocar uma cereja na boca dela nossa eu estou fazendo um teste de fortitude para não vomitar um pouco assim que vocês entram ele joga a cereja no chão assim meus amigos que bom tê-los de volta na Taverna e Loredana sentem-se tenho boas notícias para vocês ele está meio vermelho meio nervoso você só podia pegar uma flaga hum 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 bem lembra que vocês me pediram sobre me perguntaram sobre doarmos o terreno da Taverna da Loredana doarmos o terreno da Forja para que vocês possam administrar o já que vocês tem um terreiro ele olha para o peras hum eu lembro de algo com certeza devagar eu conversei com alguns outros conselheiros da cidade inclusive com a senhora da Loredana é por isso que eu vim aqui hoje conversar com ela sobre isso né Loredana ela fala mas é caro eles só vêm aqui para isso olha cara e concordamos em ceder para você totalmente de maneira gratuita o local e ainda mais vamos ajudar você a reconstruir o local pois ele está bastante devastado pelos acontecimentos que sucederam lá está construído vamos financiar a reconstrução do local com o pagamento você deve fazer serviços para a igreja de Amedai para a Gluciclamation para metade do preço até que não seja paga o que me acha o que acha senhor senhor Tordek bom acordo para o senhor eu olho para os outros assim tipo só para ter aquela confirmação assim o pessoal acha disso eu acho que funciona perfeitamente aceita sim Routor que vai ser por uma boa causa eu acho que nada nos faria mais feliz do que servir o fim da glória os fins da glória eu reclamei bem nesse caso ele aperta a sua mão Tordek meio nervoso mexendo a mão chacoalhando demais o que deveria ser quando puder vá até o local faça uma estimativa de custos para a reconstrução e mande para a igreja de Amedai nós também conseguimos construir o local transformamos Ralph em Seis Libertas e bem isso você já sabe se você não se importa Loredana eu vou embora outro dia nos encontramos senhores ele joga a capa vermelha assim em cima das da costa e vai embora meio nervoso Loredana onde está a sua educação acompanhe-o até a porta ah mas é claro mas é claro onde está com a minha cabeça ela olha brava para você assim ela dá a mão assim ah vamos senhor Negrindor vamos até a porta afinal de contas a minha taverna ah mas é claro Loredana ela dá o braço para ele eles vão até a porta assim ela dá um tchauzinho para ele e ele vai embora ela se viu aquela cara de morta dela de um ritual odeio esse cara você não tem noção sério nem parece pois bem como foi o dia de vocês na taverna naquela escrota da Jana comeram os bolinhos dela podia ter sido mais divertido é claro a minha taverna é muito julica dela na verdade tem muitas opções de entretenimento aqui ela olha para a lareira pegando fogo ali na frente bom o showzinho com o Neve Lindor foi bem divertido mesmo ela mostra um do e-mail para você assim bom Falcos conseguimos informações mas não exatamente talvez não exatamente o que você queria ou talvez seja exatamente o que você queria o carregamento chega hoje à tarde não necessariamente a inquisitora mas o carregamento chega hoje à tarde ah bem vamos botar o pé na estrada ver se a gente acha o carregamento chegando e ver o que a gente pode fazer com ele com certeza tocando telefone aqui em casa na taverna ah tá claro porque não podia e bem agora é mais ou menos o meio dia né vocês saem de Cantara e seguem a estrada norte que é a única estrada que sai de Cantara na verdade que vai em direção às minas então errei o mapa esse aqui eu queria mostrar o mapa de Kelyax então vocês basicamente seguem essa estrada norte aqui na cidade de Cantara tipo vocês vão andando vão andando vão andando quando chega mais ou menos umas duas horas da tarde vocês ouvem barulho de carroças e cavalos à frente de vocês sabe homens caminhando e coisas assim mais à frente beleza Tyler esconde a gente o que? eu tô olhando pro paladino o what the fuck eu gosto de dar trabalhos impossíveis pra você aaa o que tem pra esconder aqui Kelyax olha você se esconder é fácil tem várias latinhas você se enfiar e se esconder é tranquilo mas agora esconder essa galera é um pouco mais difícil tem algum local uma pedra grande árvores mais juntas alguma coisa que dê pra utilizar a gente sempre pode ter o pé pra fazer um buraco eu vou fazer pra gente dar um lead pra eles no stealth não vai ajudar muita coisa na verdade eu só quero que ele vá na frente e me descubra se a caravana é atacável ou não ok vou lá beleza toda caravana é atacável o problema vai ser se a gente vai sobreviver ao ataque ou não vai ser uma batalha uma batalha de caravana ao contrário hoje né é eu vou rápido pelo lado de fora da estrada tipo pelas laterais beleza povo saiam do disfarce de vocês inclusive e disfarcem-se de prisionadores pode ser ou beba número 3 não beba número 3 qualquer coisa que não tenha 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 qualquer coisa você coloca no mapa eu ia colocar no mapa ok nada pesado durou pra carregar caramba cara eu tô de eu não posso desfarçar de raflin esclavo porque tipo não vai funcionando você tá escondido por enquanto aí eu acho só rola um stealth com o desencabe de consciência aí mas provavelmente eles não vão passar deu o perception né galera olha rola bem até mas não te perceberam você tá andando aí pelo mar atrás das pedras tentando ficar contra o vento pra não se enxalar cheiro e tal e você consegue dar uma boa olhada na caravana olha é uma caravana pequena são três vagões três carros né e eles estão protegidos por alguns milicianos da cidade parecem ser sabe algumas pessoas que tem muito treinamento militar que são essa galera aqui deixa eu pegar as imagens deles então você vê essa galera aqui que são os milicianos da cidade não tem exatamente muito treinamento você vê alguns raflings pilotando as carruagens parecem ser digamos assim ex-escravos libertos não parecem ser exatamente muito problemáticos e comandando eles há um squalor da God of Reclamation né um um cavalar isso mais ou menos o rank que você matou no dia anterior tá me comandando a a procissão de pessoas aí tá é tem o que cinco soldados e um cavalar isso e um sargento é isso tem três tem quatro soldados um sargento e três raflings então os raflings são os cavalos são beleza tá tipo eu volto falar pro pessoal dou uma corrida lá você volta aí no stealth pra gente perceber e chega até eles são voluntários da milícia e um squalor da God of Reclamation ou que talvez dê mais algum trabalho lá seria uma espécie de que parece ser um sargento deles mas se todos eles morrerem foda-se só toma cuidado pra que os mortos não falem ah ok então carga eu volto lá pra pegar de surpresa beleza então se posicionem aqui no end da caravana vocês onde é o nosso spawn point aqui ó no cantinho e qual é a ideia de approach de vocês vão chegar abertos assim vão chegar atacando já é eu já é eu sigo é tipo quando eu voltei lá é tipo eu só recomendei pro pessoal se possível se fantasiar do que alguma coisa que se pareça lembrar de prisioneiros como se fossem prisioneiros que tivessem fugido que se a gente conseguir a gente já leva as carroças direto pra lá já de uma vez vocês vão andando aí basicamente né aí assim que eles avisam vocês o Ralf grita pare as carruagens e os cavalos empinados assim tudo para e o sargento fala pra vocês aqui do meio da carruagem quem são vocês? Gellius dá um tiro de aviso no primeiro Ralf no meio da testa de preferência beleza você levanta alguma arma Gellius o que você está fazendo? eu levanto a minha espada e mando eles pararem eu pensei que a gente ia chegar meio stealth na verdade claro eu, você e o teras stealth eu sei que não mas assim pelo menos se esconder ali só atira eu jogo alguma coisa lá uma pedra você não tem um arco? quando você se mostra saca o arco e se mostra hostil para eles e isso também fica um hostil pode rolar a iniciativa aí viu o que vocês tiraram? mas é o que a gente ia fazer o tempo todo você tem que fazer um rádio surpresa viu o Fael você você era o único que realmente estava escondido aí ok como é que a gente faz exatamente isso? Stefan? oi? ah não Stefan não Pepa nossa que diferença né é que eu não tinha visto a iniciativa Stefan Felipe não é que eu estava prendendo o Pepa e não o Felipe beleza o primeiro a jogar é um Halfling Zinger é o cara aqui da frente bem você vai sacar o arco aliás você tem uma coisa que eu vou sacar o Serpino desculpa tá tipo é vamos ver o que rola eu tipo eu estava com uma daga na mão uma daga simples no caso e eu arremesso e tento voltar para o stealth arremesso nesse cara que está ali do meu lado beleza então só atacar nossa lá beleza acertou ela foi o sneak attack de adaga porque o cara não estava esperando isso não está ativendo também com todos os seus bônus aí você jogou a adaga assim pegou nas costas dele ai agora tem que fazer um stealth né com qualidade alta você rolou mal o dano foi isso foi o sneak attack foi bem isolado 2d8 foi 3d2 nossa 40 eu acho que você pode ter menos 20 ou menos alguma coisa descobre aí quantão menos é o snipe é o snipe é menos 20 é então olha ninguém percebeu então ninguém sabe onde veio você acabou de matar o cara Skyrim o que foi eu não percebo nada o cara tem uma flyer picada no meio do olho ele sabe que tem alguma coisa aí obviamente é um bote de Skyrim mas ele não sabe de onde veio sabe onde foi isso onde foi isso eles tem imagens aqui dos arbustos tem esse ralph aqui da frente ele foi mais rápido que você músico você foi sacar o seu arco para achar nele ele saca um estilingue e aquele em você um estilingado em você e ralph esse nossa que dói cara vem uma pedrinha bate no seu elmo cai no chão outro ralph esse ralph ele fala dia de veio dia de veio e o cara aponta eu não sei eu não sei em algum lugar aqui perto ele tenta observar ele se encontra alguma coisa rola a perception dele ele fica olhando assim cadê cadê não encontra nada Dalek sua vez com a move action eu puxo uma outra daga agora estou com duas na mão de novo e arremesso outra daga normal no carinho rola aí vamos lá ah foda-se eu vou pra cima eu venho aqui e bato beleza você saca uma daga que você faz um dano que chega na daga e chega aí atacando ele fala deve ter sido ele deve ter sido ele são as últimas palavras dele cara eu estou dispensado de um velhinho muito decrépito beleza e você chega aí e você matou ele não tem o que fazer ele é ele é ele é ele você enfia a sua da gana garganta e nessa pera caralho pera todo mundo vivemos todo mundo tem iniciativa pra caralho eu vou andar fit aqui ah select move eu vou ativar o meu blessing e deixar o meu martelo pegando um fogo um fogo negro nele com o seu martelo você começa a rezar assim e eu gasto um fervor também pra jogar acho que eu já tenho iron skin eu jogo eu jogo shield em mim beleza e leon eu faço um buraco aqui como você começa a congelar umas pravas arcanas aí e surge um buraco aqui beleza reflexos né é 20 20 você não sabe como assim mas aparentemente ela pulou pra fora uau sabe tipo vocês veem uma parece que tipo quando você lançou o buraco parece que ela ficou um pouco no ar assim parada tinha alguma coisa tinha uma segurando ela no chão e ela deu tempo de pular pra fora antes de cair sabe como se ela fosse protegida pelos deuses já o cavalo caiu não o cavalo ele não tá perto só não ele tava lá dentro mesmo ele tava na área tava na área não sei se eu devo fazer uma pergunta meio óbvia qual ele não arrasta a carroça junto então a carroça vai dar uma caída pra dentro não vai cair totalmente mas vai dar uma caída sim então o cavalo cai aí dentro basicamente tem um cavalo aí dentro então e a carroça dá uma empinada pra dentro aqui mas ela não cai totalmente não ela tá apenas caindo ainda na entrada pra cá uai a gente ia andar com essa carroça o buraco acaba eventualmente o buraco acaba sua vez eu vou atirar no ralph que tinha atirado em mim beleza então o ralph tá encheringado em você você dá um tiro de arco nele nele por que andai mais beleza isso é a série de raspão no ombro dele puf que uma lasca do ombro dele você pode ir andando pra frente também tá beleza você é mais útil certo esse ralph ele sai de perto do buraco ele tá escorregadio vem aqui pega um cover atrás da carroça olha pro dali e fala morra que criatura feia do inferno ele tá falando isso pra um velhinho coitado beleza cara e o velhinho é super ágil e meio matrix da bala o velhinho aponta a bengala pra ele beleza em vez desse miliciano aqui de cima não esse aqui morreu só morre falte ok eu vou eu vou comandar que o emprestável voe nossa isso vai ser legal até aqui beleza e ele voa até aí aí eu vou dar uns passos pra cá essa tá eu tô passando e channel evil usando o emprestável como base beleza então o emprestável irradia uma onda de energia negativa e ele canaliza ele explode o energia negativa em volta dele beleza o Will que rola pra passando reflexos sim eu só vou ver se esse save tá certo acho que 10 mais carisma mais carisma mais metade do seu nível então a gente tá nível 4 né isso então ele tá errado é 13 no momento beleza o único que passou foi a sargento o resto não passou tomou ele toma energia do inferno assim gritando de dor iniciando o número 1 cara ele tá vendo essa situação aí não vai fazer isso então ele só anda até aqui 30 fixe pega um cupo de foggybowl e atira quem parece mais perigoso ali acho que o teras que tá com o martelão infernal e o martelão puxando as negras e atira em você teras ele desalinhou o arco foi dar um tiro assim e a linha não escapada toda torta assim foi longe a flecha e o arco quase botou na cara dele sabe ele joga louco no chão ah desgraçado não devia ter comprado esse arco pra uma promoção olha que ele já treinou no mesmo lado que você comprou o arco na black friday basicamente esse é o mission aqui charge por cima de você falx gritando com aquele examio dele e te bate sua se a quanto que é 21 beleza eu te acertei te causei 16 danos chega de você e pah 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 a milícia número 4 ok número 4 isso aqui beleza esse aqui faz a mesma coisa em você Dalek charge vai correr em cima de você com a lança dele mas tipo só sei quanto que é pra ter certeza eu acho que errei mas 22 beleza ele foi te atacar assim só que você pulou pro lado você via aquela lança passando com violência do seu lado tirado um arco bonito de você ela olha todo mundo ela não sabe quem é o pior pessoa então ela falou minha Iomedai mandou eu escolher esse daqui mas como eu sou teimoso eu escolhi esse daqui 1d4 Dalek Falck Teras Gellius e eu escolhi o Dalek ele foi a única pessoa que matou alguém mas tem pessoas com martelos aí na frente o Dalek é um velhinho de defesa mas foi o Dalek esse Half Slinger número 1 pra mim parece muito perigoso não tem gente que é falando tem gente rodada beleza ela basicamente aponta pra você atacar a caravana por trás é um ato de covardia e o Medai não perdoa os covardes ela pega a espada assim eu vou acabar com o mal charge eu acho que isso foi um smite é então ela vai correndo e te bate com uma uma bastard sword dela essa pode não é é um charge smite o laçado sword isso deu pra caralho essa derrou ela foi bater com muita muita sede ao pote sabe e tipo bateu em cima muita riot atirar o evil batendo na árvore mas cara ela tá irradiando energia aí tá dando medo de ficar perto dela rodou o turno todo mundo adiu nesse turno? sim beleza não sei não sei tem a impressão que eu tô falando alguém beleza esse cara aqui ele continua na disputa de quem atira mais com o galhos então ele pega a hand do weapon dele e fala eu vou acertar uma hora e atinge você com isso é o que o galhos sempre diz cara bate no seu elmo novamente e cai no chão fodando assim você nem sente acertando ele tá beleza esse slinger aqui vai atirar em você que tá mais perto dele ele basicamente pega o slinger e atira mas cara tipo ele tá com medo de atingir a paladina ele atira muito longe de você vai longe até o passarinho que tá voando o velhinho tá desviando com a bengala sua vez dá lei we draw eu vou sair daqui vou vir pra cá e como reaction entrar em stealth é tá we draw é uma ação completa mas você pode fazer sumir no reaction beleza follow stealth e eu vou comer do máximo beleza e provavelmente você se escondeu aí covarde como ousa fugir sua vez pera eu vou dar um fervor pra pegar divine favor e eu vou ah quer saber foda eu vou dar card nesse miliciano um monte você vai rezando aí quando você vai correndo pra cima dele e pode bater 20 miliciano deixa o meu ataque acerto isso 20 miliciano 22 miliciano já tá contando o meu divine favor tem um bônus de charge você acertou de qualquer forma era pra ter mais dois pra acertar mais dois de dano beleza então foi 14 de dano basicamente é assim então ele tomou mais uns 5 ali também do evil bless então seu martelo pegando fogo chegou bateu nele assim na barriga dele cuspiu sangue ele tá muito fosso cara ele tá com a barriga assim maldito e leon eu vou andar até aqui tá vendo o miliciano número 2 você vai derrubar eles tô vendo não eu tenho medo relaxa eu não vou derrubar ninguém agora eu vou virar pra ele e eu vou falar mas por que você está fazendo isso você deveria nos proteger nós somos seus aliados você deixou até o dado que confuso agora vou dar um charme person nele beleza se eu não me engano por ter com a mágia tem bônus no saver não tenho é menos 5 na DC mas eu tenho mais 4 na DC por causa do dos bônus dá 21 no total aqui menos o 5 16 cara eu vi errado meus bônus estavam certos então eu fiz 12 de dano só volta 2 de vida pra ele me senti um pouco mais aliviado depois disso beleza vou lá o Will do miliciano cara ele fica olhando assim é verdade eu estou meu amigo também está com você ok tipo você não controla ele mas pode dar ordens pra ele que ele pode ou não seguir se for sentido pra ele por exemplo sabe nos defenda olha como está o Falx coitado quem é Falx não fala os nomes o cara na sua frente sua vez Gellius voa em direção a ele voa no o que 40 se eu for usar 40 isso você anda 40 você pode dar um charge e anda 40 e bate se quiser também ele está de arco você pode dar charge sacando a arma eu acho que pode você pode andar até aqui e matar o amigo do pé se você quiser mas o meu amigo é tão legal eu consigo sacar a espada e atacar ainda consegue sacar a espada sai quando você está se movendo sabe você vai se movendo e sacando a espada então você foi andando até aí atacou ele eu pensei que éramos amigos amigos não atacou amigos eu não sou seu amigo é DC 16 no turno dele de novo para ele poder quebrar porque o aliado atacou ou diminui ou diminui a DC peraí pode ir seguindo eu vejo só aqui beleza o Ralf se aproxima aqui e pega uma posição boa e eu acho que eu tenho um clear shot para o Teras e ele dá uma shamingada em você pega lá o sling dele e manda em você só acertar quanto é Teras 24 cara ele acerta uma pedrada assim bate na sua capacidade mas desliza pelo seu corpo você toma 2 de dano sabe sua capacidade muito fino é só uma tiara que você usa se fosse uma coisa mais completa não teria causado dano Falx mas esse dano tantas opções eu vou o cara tá de lança né tá de é a magzame é uma lança uma lança com ponta diferente ela ameaça o espaço na frente dele não então eu posso dar um passo na frente com o Jura Magia na cara dele você pode bonito só um segundo só um segundo Max que foi quando você faz isso ele segura a lança de uma maneira diferente e agora parece que ele consegue acertar ele tem penalidade mas ele consegue acertar ok ninguém estava esperando então você dá um passo pra frente ele muda a lança e tem que atacar acabou Peppa acabou Ok beleza é magia muito sutil é uma magia fraca você faz diabo a 4 é não era isso que eu estava confundindo porque eu lembrava que tinha um deles era simplesmente mudar sabe qualquer ato feito por vocês aliás que ameaça a criatura charmeada quebra o encanto sim sim beleza você vai conjurar uma agenda ou falta eu vou eu vou conjurar a massa na cara dele beleza pode bater com isso ele não tem muito o que fazer beleza você bate nele mas pega numa parte que ele está meio madurada ele joga a lança bloqueando o seu golpe e você você erra esses folheados vão precisar o menor sentido pra mim você tirou um 3 no dado tem uma de mais 6 o 10 provavelmente foi a confirmação do crítico do crítico sim sim que rola dois dados aí né que o Romit mostra só o segundo é bizarro mesmo beleza mesmo iniciando o número 1 que é esse cara aqui ele dá um passo da gente pra trás e tenta atacar você Kteras com o design dele aaaah rapaz causei 11 de dano aaaah enfia assim na entre a sua parte da sua madura que está um pouco mostrando a sua barriga e aaaah enfia o design lá aaaah maldito esse miliciano aqui dá um passo de a gente pra trás muda a posição da madura novamente pra ser uma lança e tenta enfiar em você Fawkes só se a quanto quer 21 não eu acertei 15 de dano aaaah 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 o Fawkes cai no chão assim eu tenho zero sim você fica stygret você fica meio aaaah se apoiando assim no Fawkes essa galera parece que é forte eles são fortinhos é eu eu acho que o o Dalek me entrou pra gente eu não menti eu falei o que tava escrito ele é um voluntário é um voluntário bom cara eu falei o bom colar bem no Dader na verdade eu falei o bom que eu falei o 14 eu falei o 15 eu falei o 16 beleza esse cara aqui ele vai tentar te procurar então ele se enfia aqui na floresta pra te procurar Dalek beleza obrigado você fala assim né Fawkes não me aceita nem uma vez até agora é então ele olha ele olha e aploda errado assim sabe não percebe nada eu agradeço muito pra ele ter feito isso a sargenta apenas grita volte covarde prove da ira de Omeday eu usei mais te viu à toa volte ela pega uma poção e deve ralph linslinger número 1 bem ele tá aqui ele vai continuar a brincadeira de tentar acertar o Galeos que tá divertido pra ele só ser a Galeos quanto que é pode clicar no seu token e ficar em defenses pra ver se você é é 23 cara ele tá deixando a cabeça direto aí no combate vendo o Fawkes cair ele espera bem antes que você vira a cabeça pra ele e atira assim paf acerta no seu ombro assim uma parte que não tá muito cortida pra madura causa não foi no olho causou 6 de dano quase no olho que pegou ai finalmente hein finalmente eu consegui tirar uma da decente desse negócio é 1 de 6 mais 1 tirei 1 2 foi 6 de dano não não foi 6 de dano aham foi 6 de dano foi 6 do d6 tá longe ele só anda pra cá anda duas vezes então eu não tenho que eu for de andar eu vou andar até aqui com o Zling na mão pra tentar tirar em vocês mas eu não dou o que ele podia sua vez Dalek não posso tirar isso pra cá e ataque ataque se precisar mordido acho que ele não tá me vendo chega por trás dá uma dagada nele o primeiro tira a Seata ele vai pra menos 4 de Seata e a Seata sai 12 mesmo né ele tá com menos 4 por causa da penalidade do debilitation e ele bom não sei se ele tava me vendo não quando você atacou acabou o Stealth beleza acabou o Stealth ele consegue esquivar assim no segundo ataque por pouco assim fumo de raspão eu mordo ele não 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 o que é um fumo de mordida fala de novo não não foi você mordeu mas você mordeu uma parte que tinha madura sabe seu dente não penetrar na cara dele tipo você mordeu na jugular dele só que a sua jugular tinha uma feira sua mistéria você viu o Fawkes lá debilitado o cara enfiou uma lançada na parriga dele que doeu Divine Favor Bull Strength então você começa a rezar e seus músculos crescem ah eu não coloquei o bagulho aqui as verdades à luz você caiu seu seu isso é um orc conjurando parece é o Stefa é o Stefa conjurando é só lembrar o quão de carisma que ele tem ah bom o Gerylis tá ali do lado vou me levar desse cara aqui eu não vou conseguir curar ele também ah falou amigo peraí às vezes você dá uma martelada assim pega entre a cabeça e o ombro do cara e você mata o cara morreu mesmo você não volta mais quebrou para o seu martelo foi muito dano e Leon você vê lá o lanceiro fazendo miséria lá na frente o Max você não tem nenhuma se eu der uma poção para o Max enquanto ele está caído ele se cura você vai gastar um full round action dá uma poção para alguém é uma full round action tá você vai ter que abrir a boca dele pegar a poção enfiar na boca eu me curo na minha ação gente ah então ah você consegue se curar você só precisa matar o cara na minha frente vai lá tá então peraí eu tenho um excelente jeito de matar o cara aqui na frente buraco ou pelo menos de desativar ele por um tempo buraco sabia cara eu não quero muito passar nesse teste você não tem noção de como eu quero passar nesse teste ó pessoal do do chat aí do tweet rola digita a d20 d20 acho que só sobrou um track ah não tem uma galera aí exclamação d20 no tweet para fazer um roll de save da pessoa deixar vocês rolar em vez de rolar se for um track você não vai tirar um 20 cara por isso que eu peguei para rolar cara você acha que ele vai fazer com isso ó esse sou eu só porque como vocês fazem exclamação d20 o meu não vale tá ah o Max rolou boa Max boa Max beleza então com esse 3 nós temos o bônus lá essas coisas ele não passou então ele caiu no buraco dá a dano de queda Peppa acho que é 3 e 6 não é a gente tá aqui nível dia eu 4 acho que não 4 é 2 e 6 é o outro que tem esses paranobedinhos que é mais forte é outro mago não esse daqui também mas aqui é um nível só aí tem que ser tem que ser nível 5 e ele cai torce a perna assim lá no chão maldito Gellius não conseguiu atacar o cara que tá no buraco né você joga lá dentro você consegue não não é meu vídeo você pode pegar seu arco também mas ele tá morrendo já também pra dar um tiro de arco com ele na verdade consigo dar charge no rápido consegue consegue o cara do buraco é só sossegar ele vai ficar 5 turnos aí embaixo então você vai correr no direção o rápido no charge e você não continuar assim ele abaixa a cabeça assim e vamos muito pouco na verdade ele não tem o terceiro ralph número 2 beleza o ralph número 2 vem até aqui e dá um tiro e dá um tiro clear assim no Leon para de criar buraco sou desgraçado quantos você há Leon baixíssimo peraí incríveis 12 caralho ele acerta em você 5 de dano bem no seu ombro assim aquele tiro de 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 faltas é eu mando o imprestável aí pra cima do slinger meu ouvinte ficou extremamente lerdo assim quando fazia eu recomendo você do f5 pode ficar muito lerdo vamos resolver metade dos problemas o bf5 ele abriu uma pasta hum desinil é merda de update do ônibus ele fica ativando as funções português brasil do meu teclado e o refresh não é o f5 que bosta ok hum o imprestável o imprestável tá invisível então beleza então provavelmente porque tá invisível a minha DCA cai drasticamente e você acertou ele então você causou 3 de dano no halfling e eu tenho que falar fortitude com ele né a dificuldade de fortitude é 13 beleza eu não passei e eu termino nada o salão de dano de despreza chegou aí e fio ferrão no halfling ah o que é isso isso aqui sou eu me curando beleza então você se toca conjura palavras Caio para com isso o que você se toca é o que você faz o que eu posso fazer pode melhorar a frase eu não sou de slanesh beleza a vez do miliciano número 1 que tá no buraco eu não sei se eu só tenho como sair do buraco deixa eu ver o climb deixa eu ver aqui cadê miliciano no volunteer meu climb são incríveis 6 qual é a dificuldade pepa 25 25 com 19 eu saio vou rolar um dado aqui no 20 não rolei 2 tentei escalar assim puf caí de volta me aliciando número 2 coloque peraí ah um é o que tava tomando com o fael não peraí qual que é o confuso um é o que morreu um é o que morreu tá o 2 é o que tá no buraco e o 3 é o que tá no com o fael tá no que foi o 4 o 3 morreu já também bem ele tem a gente bater com a design eu acerto eu causo 2 de dano quanto eu deixo na sua barriga assim 12 tá ele fala ele está aqui ele está aqui vai lá vai lá e o medai empreste-me sua fúria e ela vai não dando até que me dê essa fúria pega azul a gente bate com a broadsword dela eu posso fazer um paladino de umedalhe de dois hoje essa força de umedalhe ela te acerta que causa 23 de dano ai ai estou com 4 o ralph lslinger beleza o ralph lslinger que está aqui na sua frente ele joga ele não joga ele vira o sling tipo ele tinha um negocinho de atirar o sling vira vira um porrete e te bate com o porrete só sai 23 né é 23 ele te acerta assim você defende com o escudo mas vai muito forte porretada causa 2 de dano em você e o sling número 3 esse aqui tentou dar uma pedrada em você mas de novo cara esse tiro pega no olho do sling causou 14 de dano isso foi um crítico caçando aqui em cima com um tipo uma pedrada na crítica do seu olho seu olho vai ficar roxo por uns 3 dias depois disso e o dalak e o dalak volta a se esconder dentro da floresta tipo o withdrawal e stuff alguém pra cá dessa vez se não fosse a floresta rola isso o stealth não ninguém percebeu droga ele é muito bom se esconder no mato não consigo encontrar ele pera sua vez ok eu vou a gente já tá nível 4 né tá eu vou gastar dois negócios de fervor e eu vou ativar minha habilidade de sacred weapon eu vou botar minha arma vou dar mais um pra ela e vou dar vai ser frost beleza 16 de dano de gelo e mais um de bônus melhor aí então a a sua arma começa a ela tá pegando fogo né aquele fogo negro agora ela começa a pegar um fogo azulado congelante consegue bater no halfling daqui consegue consegue sim então vamos vamos tirar ele desse cavalo alto dele ele tá no high ground cara esse alto beleza um de cara você bate nele doador de gelo aí finalmente matou ele foi 17 19 de dano beleza e você derruba ele 20 de dano tem mais um da arma mais dois então você dá aquela pancada nele basicamente dá aquela bochecha dele sai um dente dele voando o cara fica meio congelado assim com o impacto do martelo e ele toma inconsciente e leon são 30 pés que eu consigo andar com o reaction né isso então eu vou andar até aqui e eu vou tirar a high ground desse cara que está no chão com um buraco embaixo dele cara a minha ideia é reduzir a galera que está aqui atrás que assim eles podem ir aí para frente peppa aparentemente esse ralph viu muito que você fez até agora ele está esperando por isso assim que ele ouvi você começar a congelar para as mágicas ele nem pensou duas vezes ele pulou para frente assim se fosse um bala de fogo ele ia de cara com um bala de fogo mas era um buraco peppa você só tem buraco de nível 2 e ele pula caramba eu só tenho uma magia de nível 2 porque eu acabei de pegar as magias de nível 2 é um motivo de eu querer o anel beleza é o sorger do buraco quer dizer this is the holy cache of spells you have gêmeos é no quinto nível que você pega o próximo de bloodline acho que é você pega uma magia normal de nível e uma magia adicional de bloodline pega glitter dust cara foi o rofflin 3 que acabou do negócio é o rofflin 3 acabou de curar do buraco ai não é dá um passinho de ajuste e o outro pegue beleza chega ai pega sua espada e pá nele mas você acertou causou 15 de dano e faz um corte na barriga dele ralphlin 2 ele tá envenenado deixa eu rolar um postude aqui esse turno ele não toma penalidade passou mas ele vira a sling dele de ponta cabeça e dá uma marretada no impestável sai daqui criatura horrível quanta saia do impestável 19 beleza ele só errou ele bateu assim e passou pro outro lado caso foi um critical fumble que eu acertei depois sua vez falcos beleza o impestável vai usar sugestion nesse raflin slinger 2 pula no buraco ninguém vai te pegar lá dentro eu não sei se funciona não funciona é uma ação hostil pra ele ele vai se machucar só pra ele andar até a borda dos buracos do resto eu me encarrega beleza você vai atacar ele com seu sling com seu sting ele esquiva pro lado faço de ajuste pro lado e esquiva dá um passinho assim o impestável e o raflin dançando eu dou um channel nível centrado no impestável beleza então o impestável explode em energia negativa guelhos e falcos furam o raflin dançando você vai tomar um dano também é verdade esqueci que o seu plano é diferente quanto que eu for 6 6 ah que droga achei que você tava mais perto não eu tava batendo os caras lá em cima beleza e os caras vão definhando com a energia negativa do inferno afetando eles aí gritando o raflin na sua frente o guelhos ele tá muito machucado muito machucado miliciano 2 tá vivo ainda é o do buraco né ele fica tentando escalar e não consegue é o miliciano 2 tomar o dano eu acho que sim tomou não morreu tá quase morto ah do negócio qual é a altura do buraco pepa 20 pés 20 pés acho que pega sim então provavelmente ele morreu com isso exatamente e o miliciano 2 definha dentro do buraco com os poderes do inferno de ahhh de dor assim e para de gritar a melting acho que eu matei o miliciano errado beleza o miliciano 4 tenta te procurar Rafael ele se enfia novamente na aí na no mato tenta te procurar vem até mim criatura mas cara ele tá olhando pro lado errado ele tá olhando pro outro lado assim só vem até mim deu nas costas pra você assim venha venha e a mulher agressiva com a nation ela simplesmente vai até lá eles estão matando meus halflings com buracos e aí dá uma duas movi a gente chega até aqui olha pro teras e fala acabarei com você é puri a medalha a ponta de fada pra você cacete cacete malandou malandou duas vezes eu não tenho amador complete madura médica que madura tá usando deixa eu ver não é nem isso viu nem isso ela tem sua vez halflinger 1 morreu então não é sua vez halflinger 3 cara ele vai tentar fugir não vale a pena que eu estou lutando com ele tá muito difícil então ele dá uma ção de retirada e se embrenha no mato dá uma de dalek basicamente não deixa essa porra fugir de jeito nil ah foda-se eu vou pra frente ataco quem que tá fugindo a halfling cacete um tudo de vida um de vida um de vida beleza e você sai do mato e enfia a sua daga traz a garganta do cara que faz com você esguela o cara ele cai no chão sangrando e morreu de vez também deu pra perceber se algum deles tem poção você pode poçar nas poças deles a única poção que tem uma poção foi a paladina tá não foi uma poção de cura você imagina mas você pode poçar nas poças deles você quer poçar beleza então foi um passo de ajuste e um ataque né você pode passar com um movie action já te falo que eles tem agora os reclamations ele é o reclamation volunteer ele tem uma poção de pilot 11 se der dá pra pegar vou dar essa no próximo turno mas dá pra pegar já galera sua vez adianta na sua frente chamando pra xinxa beleza vou gastar meu penúltimo fervor pra jogar shield of faith em mim que samnak me proteja eu dou um charge eu dou um charge nela não parece vou dar um charge é insuficiente charge você sai correndo em direção a ela mini charge mini charge não sei se eu acerto com mais dois do charge olha se fosse o dalet acertou foi 18 né 21 ela não tem olha pra ela ela não tá usando armadura tem um escudo não sei as vezes ela não tem usando armadura mas tem uma destreza e o dano de gelo cacete velho vai ser cara você tá quantos for dano 23 mais 6 mais 6 é isso é cara você bate com ela na barriga dela ela tenta parar com o escuro dela estraçalha o escuro dela e baixa ela ainda e começa a congelar a barriga dela fica com o nível azul cara ela tá com um indivíduo uau i'm a die 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 tá vendo o ralph slinger número 3 mata o pombo mata o pombo mata o pombo tô vendo mas você não está vendo você não está vendo ele uuuh caralho eu consigo andar por um ponto que eu consiga ver ele tem que chegar no mato ali pra ver ele ele fez igual o falo fez ah ah ele se escondeu é caralho viu você está longe pra caralho você está parado até agora eu ia simplesmente jogar um medic missile nele então peraí vai ficar essa é eu vou andar é o que eu vou fazer mesmo vou andar até aqui e vou matar a mulher o que você faz o que você faz você mata ela o médico missile o médico missile beleza 140 de range você vai até aí começa a pronunciar umas palavras em dracônico e você lança nesses mágicos nela e ela caiu porque ela está com 1 de vida rola o dano aí só pra desencargo de consciência basicamente são dois e você dá pra jogar um não sei se dá pra jogar é é eu jogo um nela e um no halfling não no que está escondido no que está morrendo lá envenenado beleza pode rolar pode jogar peraí esse é o dela tchum puf tchum puf puf ela caiu inconsciente o halfling ainda está ainda está vivo a caramba oi a gente sabe mais ou menos pra onde o halfling 3 correu pelo menos vocês viram eles se enfiaram nesse mato aqui vocês viram fazer isso fox mano emprestava o lado explodir o mato eu já estava pensando em fazer isso por que você tem que estragar minha surpresa foi mal guelius tem o halfling vivo ainda atrás de você envenenado machucado mas ainda vivo aqui ó chard 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 quero correr no chard mata um chard mata outro rapaz 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 eu estou colocando um chard de mais dois ali você saiu correndo com a sua espada cara atravessou o ralph essa espada do peito dele cara não dei nenhum crítico em mim mesmo cara esse ralph não volta mas você matou umas duas gerações dele aí a mãe dele começou a sangrar do nada beleza era a vez dele ele morreu falx sua vez tá eu mando o emprestável pro meio do mato um pouquinho em cima do mato ele é o ego beleza isso é só ver um grito enquanto o pessoal faz isso aí o emprestável olha pro chão e vê o ralph ele caído achei você vê o ralph ele caído é o tom pessoal nesse momento o buraco do primeiro braco acaba o cavalo volta pra ser um machucado sabe não muito bem aqui da vida mas ele volta e vocês estão aí eu tomo poções tô tomando duas tem mais de uma só tinha uma eu tinha uma comigo só aí eu ponho esse outro aqui vai tá todo mundo aí olha tem gente que morreu de vez não tem o que fazer mais acho que a paladina tá viva ainda deve ter um outro municiano vivo ainda a paladina não tá viva porque ela tá na frente dos feras tá justo então o teber é o que ele é cruel não é eu sou cruel eu vou lutear os corpos ver se tem alguma coisa de útil então vocês veem o Dalek tipo muito machucado tiveram umas duas lanças na barriga dele dessa vez mas ele não se preocupa com isso ele se preocupa em pegar o lute primeiro eu vou aproveitar que você tá fazendo isso deixa uma mordida em cada um deles por favor claro ok eu deixo uma mordida em cada um deles aquele que a cabeça foi esmagada vocês vão deixar a mordida também aquele que a espada atravessou o corpo vão deixar a mordida também não é esses a gente leva o corpo não morde e deixa aí ok e é bom matar de vez também a galera tem alguém que realmente conseguiu sobrar viva eu acho que não a paladida não vai morrer mas tipo sinceramente se for pra simplesmente deixar os corpos se for pra deixar os corpos deles aqui o clarego pode muito bem perguntar pra eles o que aconteceu é só ficar a cabeça porque eu tô mordendo eles porque eu quero que eles vejam eu quero que você faça arte com o corpo deles ah porque não pediu antes a gente arranca a cabeça dá umas mordida aqui junta uns braços um no outro finca um braço em um e por aí vai ó a squire que vocês mataram aí eu consigo colocar os braços do huffling nos braços do sargento até consegue se quiser vou tentar ó a squire ela tem uma thunderstone que as poções ela já usou ah não ela tem uma uma arma mágica que ela não usou tinha dois um olho de arma mágica usou um só e isso aqui uma masterwork uma masterwork chain nail uma heavy shield um masterwork longsword um masterwork longbow 20 flechas uma bull eyes lantern um cingo de medalha de madeira e 4 gp os hufflings as lingers aí os carinhas que vocês mataram algumas vezes cada um deles tem uma tenga footbag que eu preciso de usar olha só eu acho que tem três tenga footbags aí e isso aqui a única coisa que vale a pena deles é esse masterwork halfling staff que é um ele é sling de um lado e staff do outro é uma exótica só pra halfling quantos halflings eram? 3 e os melicia volunteer que são 4 se eu não me engano cada um dele tinha uma posição de curie light wounds o cara já usou uma então só colocou apenas 3 mas o mais legal é basicamente um bestplate que deve ter alguma coisa um masterwork gizarm bridge longbow e não fosse mais 3 é isso não fosse mais 3 vai vender um dinheirinho dentro das carroças o mais interessante deve estar dentro das carroças sim beleza tem acho que 1 2 3 4 red horses 5 revars desculpa não são war training mas são bitáveis se vocês quiserem ou treináveis se vocês quiserem para o cavalo também e dentro das carroças o Teras depois de terminar de ensar o sangue do martelo dele ou não dá uma pequena abertura assim para ver o que tem cara os tesourinhos gostam de brilhar assim sabe tem muita coisa tem muita coisa deixa eu ler exatamente tudo que tem aqui cadê tesouros 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 ó tem 100 pounds de aço de ferro de iron 500 pounds de copper né de latão cobre 250 pounds de tin que é esse latão 40 pounds de silver 10 pounds de gold iron 10 pounds de gold 1 pound de damantin e 1 pound de nickel já me perdi cara não precisa anotar isso combinado tudo isso aí é pesado pra caramba você não consegue levar na mão combinado tudo isso aí equivalente a 310 gp em dinheiro ou 155 goods cacete é muita coisa 155 em goods 155 em goods 300 gp não é muito louco é 3100 3100 desculpa eu falei da conta eu errei um zero eu errei um zero ou se você pegam em goods ou se você pegam em gp ou pode me superar se vocês quiserem também tá o que tinha do luxe da sargento da paladina eu falei é uma thunderstone um olivinho magical weapon e a primeira primeira coisa lá master dna heavy wooden shield master combo e da squire ela é a 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 squire beleza ok depois você passa certinho eu quero saber quantas que pound dos materiais especiais que tem eu sei que tem um pound de adamantini que não vai dar pra nada mas lembro se do resto tinha alguma coisa interessante é só a quantidade sabe mas adamantini não imita que são as coisas interessantes ah tem a code iron code iron tinha 10 pounds de code iron então eu não sei se alguém vai querer que eu fizer alguma coisa talvez talvez seja suficiente pra fazer alguma coisa se vocês quiserem fazer os itens em fala só de symbol com pound daí sobra sabe ok eles tinham uma paladina eu volto eleão junta aqui ele acho que quinho é a palavra correta deixa eu ver aqui eu usei 3 beleza eu dou dois channel evil inclusive isso garante que morreu perto de mim morreu de vez agora você pisa na cabeça de um cara e dar channel para matar de vez a pessoa ainda bem que os cavalos são neutro inicialmente vocês podem curar 11 e aí vocês me dizem como é que vocês estão acho que o meu foi quase o suficiente 27 de 39 eu estou quase lá estou ok então o falx conjura a energia do inferno aí para curá-los e as coisas vão fechando cauterizando com os fogos queimando ok eu vou terminar de curar vocês porque eu não quero que ninguém pareça machucado a gente vai fazer o que com os carroças então dale cura 11 que é 7 valeu eu estou quase fofo cura 12 na verdade agora eu estou fofo eu vou tomar mais 3 eu vou tomar mais 4 leon cura 7 ok e aí guélio você está machucado não estou pelo fogo pera você está machucado estou ajudando só eu estou com o que meio armil eu estou com 4 danos foda-se não só isso foda-se a pergunta é para onde a gente leva essas carroças a gente pode tentar levar elas na prisão e tentar fingir que os prisioneiros pegaram mas com a arte que a gente fez aqui acho que é o provável que alguém vai acreditar se a gente levar para prisão alguém vai ver isso vai pegar a gente levaria para prisão e destruiria a prisão e daria o que está aqui para os prisioneiros ou a gente arma eles e leva isso aqui para a gente eu não sei se a gente está em condições de lutar na prisão eu gastei muito dos meus recursos teros também a questão é tem como a gente levando de pouquinho em pouquinho como assim enterra ou esconde parte vai pegando um pouco eu não sou cachorro cara e até onde eu sei os seus buracos eles se desaparecem não eu não falava dos meus buracos especial bem vocês podem tentar esconder e tentar levar aos pouquinhos mas se você tem que encontrar um lugar seguro na floresta mas ninguém garante que não vai ser encontrado por alguém sabe que pena que a gente vendeu a baga de holding né isso não cabia na baga de holding cidade é muito esquecível é muito esquecível é muito esquecível não cara cidade onde eu moro a gente pode enviar o carteiro rolo rolo pode ter entregando cartas mas você vê aqui aqui não tá realmente não sei qual que é o peso total das coisas cara cara é fácil fácil sair uns 2 mil pounds porque tipo se a gente não for levar esses negócios pra qualquer lugar seguro nosso tipo aonde a gente for levar carroça eles vão seguir a gente porque esse negócio vai deixar um rasgo no meio da estrada principalmente se a gente não seguir a estrada e as cavernas aqui perto eu pensei nisso o problema que eu pensei é a chance de ter os faceless stalkers lá mas a gente tem a palavra do a gente tem a palavra de que eles não vão sumir eu acho que faceless stalkers são mais fácil de matar do que a gente tomar prisão no momento mas a gente sabe que realmente só tem faceless stalkers nessas cavernas ou pode ter qualquer coisa dentro de uma caverna a gente mata o que tiver então por que a gente não mata o que tiver na prisão porque pode ter mais difícil a prisão pode ser mais difícil vamos libertar as cavernas pelo menos é um lugar seguro vocês não sabem exatamente onde elas são o cara não colocou para vocês onde elas eram a gente vai ficar rodando com essas carroças e fazendo uns buracos no chão não seus buracos alguém alguém o que a gente precisaria para descobrir essas cavernas survival ranger é difícil cara vocês não tem noção ainda da relação sabe se a gente indicasse para vocês e tal então mas não tem uma skill que a gente pode usar para procurar a caverna survival provavelmente a gente ia gastar um tempo na floresta olha fica ao norte fica ao sul fica ao local tipo ele não deu essa indicação para vocês ela pode até qualquer lugar sabe é complicado vocês podem conseguir achar até fazer aquela ação de explorar do então a gente vai ficar um dia inteiro aqui deixa eu me dar uma ideia de quão forte vocês são como forte você fala força física strength é acho que você tem dois forts aqui que é o Teras e o e o e o eu quero escolher todo mundo eu tenho incríveis set em força acho que eu tenho dez talvez eu consiga me levar até a cidade talvez eu tenho dezenove dez dezenove sério não sério não cara é forte cara forte como um touro cara em dezenove você carrega no seu heavy load se eu soltar introl em você três mil cento e cinquenta pounds introl é foda é porra você vai carregar eu fiquei tipo eu não vou conseguir carregar isso com entrol é só já é um jeito de levar tudo mesmo seria só uma questão ergonômica para levar essas coisas sabe tem que empenhar uma carroça em cima da outra carroça e ir empurrando alguma coisa assim é tipo eu puxo as carroças trago os cavalo aí cara tipo sua força vai você carrega o equivalente a força 27 mais ou menos nossa é porque triplica né minha capacidade de carga é então é só dar um jeito de ser e tipo isso você eu tenho o suficiente para soltar em todo mundo cada um leva uma carroça nas costas tá mas qual a ideia tipo carregassem as cavalos não é um problema pra onde a gente vai é o problema o problema na verdade são as carroças tipo se a gente puder levar só os goodies e deixar as carroças a gente vai entrar na cidade com as goodies a gente não vai entrar na cidade a gente vai conseguir tipo entrar na cidade assim tipo ninguém vai perceber a gente a gente não vai entrar na cidade com isso é coisa pra caralho isso aqui quanto demoraria pra gente esconder esse negócio depende de onde a gente esconder olha não é difícil de esconder não vocês vão conseguir encontrar esconder com facilidade vão transportar as coisas e tal porque o que a gente pode fazer então é mais ou menos o seguinte esconder as coisas por agora conversar com o cara descobrir onde é que fica uma dessas cavernas pelo menos averiguar a situação se simplesmente tiver uns faceless dos stalkers perdidos que consiga é simplesmente dar o nome do alquimista pra eles e eles deixarem a gente de boa dá pra deixar nas cavernas se os caras estão lá de boa até agora é porque ninguém foi pro saco não a gente vendeu oi a gente vendeu o saco então vocês vão tentar encontrar um local aí no meio da floresta seguro pra guardar as coisas vocês procuram alguém tem survivor aí eu tenho esse grupo tá triste não sei se vai rolar bem que só tem um rank foi bom cara foi muito bom foi bom pra caralho diga-se de passagem você entrou aí na floresta e começou a procurar um local que parecesse seguro pra desovar as carroças aí e você encontra o que parece ser uma espécie de como posso dizer uma é um barranco só que tem um declínio muito grande atrás dele que esconde tudo atrás dele perto do rio sabe se você colocar aí menos que alguém saia muito do caminho ninguém vai encontrar o Teres você consegue voltar aqui de novo depois eu vou precisar tipo você consegue você marca o local menos que você se perca você consegue ir pro local se perder é difícil de se perder é e coloca os goodies mais valiosos na nossa mochila pra gente levar a pé até lá porque a gente conseguir é eu acho que o 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 A gente pode simplesmente soltar eles, se bem que eles podem voltar para a rua Não, os cavalos vão dedurar a gente Vai que eles deu um droido Matar eles também é uma opção, eu não tenho nada contra isso não É, mata os cavalos Arranca as cabeças dos cavalos também, vai que tem um droido É então, o problema é exatamente esse Então vocês basicamente vão lá e cortam fora a cabeça dos cavalos Eu sou tão mal que matou os animais, isso que é maldade mesmo É culpa do pessoal good que tem maneiras de descobrir o que a gente fez aqui Pois é Beleza Bem, então vocês encontram esse local para esconder as coisas Vocês levam as pessoas até lá Ao menos você tem um enthal preparado, não sei se você tem Mas deve demorar um tempo para você carregar tudo Não sei se vocês lá demora um tempo para você levar tudo Devor algumas horas Eu tenho um enthal Eu tenho um slot vazio Tá pra usar, ajuda bastante já Já dá pra encurtar bastante Eu vou usar quem tiver mais aí, eu vou ficar arrondando aí para ver se vem alguém Beleza, Fael, fala um porcentagem para mim O que eu vou falar O que eu vou falar? Quando você cobre com terra Aí você pega um pedaço de papel Às vezes faz um mapa e coloca um X Assim onde está o tesouro É porque a gente é o vilão, né? É porque a gente é o vilão, né? A gente tem que ter o mapa Agora vocês são piratas, cara Vocês são tesouro enterrado Não, a gente não pode ser pirata Porque os piratas são inimigos mortais Ficam de Axe, então... Beleza, você vai encontrar uma... Você vai encontrar... Quando você procurar o tesouro Você vai encontrar uma cartinha Encontrado by Garogar Aí... E vocês voltam para a cidade Agora, tipo... Tá da noite já Passa o passo da noite Esquecendo bastante tempo A gente tem como voltar pelo caminho Tipo, não pela entrada principal Mas, tipo... Passando pelos campos Como se a gente nunca tivesse saído da cidade Podem tentar Pra dar uma puta volta E tentar entrar por outro caminho É possível A gente volta por trás da taverna ali, sei lá Pode ir pra... Tipo, a taverna dela? Aqui? É, no canto Porque, tipo... É muito estranho a gente chegar na cidade E... Depois da carroça nunca ter chegado, sabe? Aí vocês entram na taverna De onde cara que o paladino lá, né? Ah, então A gente entra pela janela, né? Pensa Vocês entram na taverna lá Vocês devem estar meio sujo de terra Por ter feito tudo essa... Esse problema Algum sujo de sangue ainda E chegam aí A Loredana Hum... Onde estiveram esse dia Que não passaram aqui na taverna? Onde vocês estavam? Passando em um lugar melhor, lógico Um lugar sujo de sangue e terra? Hum... Meu tipo de lugar Com certeza É... Depois do seu pai lá embaixo A gente realmente pode concluir isso Ela novamente mostra o dedo do meio pro Peppa Eu acho que já é a segunda vez que ela faz isso, não é? É... A terceira ela te senta a mão na cara Tá falando alguma coisa, musgo? Não Beleza, beleza Tá muito quietinho Vou falar mais Seu cartão tá muito quieto Beleza E vocês estão aí na taverna? Ela deixou um pouco de comida aqui em cima Bem, vou retirar pros meus aposentos Tenham uma boa noite Sonhem com os anjinhos Boa noite Ok O que vocês fazem? Eu tenho trabalho a fazer Eu tô lendo Eu tô lendo Enquanto eu tô tirando A armadura E etc Tô Procurando o índice remessível das magias É, eu vou Você senta aí Pra você procurar magias Dado? Eu vou só Me limpar E vou pra outra taverna Beleza Dito Levo as poções de cura com você Valeu Dito Peppa E toma esse porquinho da índia Dito Peppa E Tordek O que vocês farão? O Peppa tem Sonos a dormir Pra preparar Pra ficar com as magias Enferradas Da manhã Tá pra cama já O que a outra tia fez Você foi pro quarto Dormir cedo É Acho que Não tava no Twitch agora Acho que é Tá voltando já E o resto de vocês Dito e Tordek Eu vou dormir também Beleza Então se você está cansado desse dia Matando o cavalo O dia cansativo Você vai lá pra cama Dormir E Tordek? Ah Acho que eu vou só terminar de me limpar também Kai Depois você passa o O que que exatamente tinha na Os negócios lá de material mais preciosos Vou te passar aqui Vou copiar e colar e já te mando Aqui Colei aí também sem linha Porque o O Draft perde um pouco as linhas Nossa É 1000 pounds Eu achei que era tipo É muito É muito É muito Muito ferro É pra fazer armadura pra galera Fazer footplate pra galera aí basicamente Ah mas são 1000 pounds total O que é fácil É total é 1700 pounds 1000 pounds é só de jaço Basicamente Ah tá Vai sumando tudo aí Só a primeira linha Só a primeira linha Coitado Dá uns 2000 no total Vai arredondando Ah Beleza Dalek O que você faz? Vou pra taverna Beleza Você vai entrar na taverna normal Participar das coisas da noite Ou você vai só ficar Ah Tipo Investigando Qual que a sua ideia Você vai participar das atividades Ou vai tipo Só investigar Como você fez com a Não Eu quero dar uma vasculiada naquela taverna lá Tipo Eu quero saber se ela esconde alguma coisa Não acho que ela vai esconder alguma coisa na cara das pessoas Mas tipo Imagino que a taverna não deve ser só o salão principal Deve ter outros locais Tipo Que as pessoas não devem ter tanto acesso Vou dar uma olhada nesses locais E Se realmente não achar nada de estranho na taverna Vou ficar investigando ela Tipo Vou ficar Seguindo onde ela for Beleza As pessoas Basicamente Estão se divertindo na taverna aí Ninguém passando sem você Ninguém Estão cantando Bebendo Dançando Você vê um cara comentando Ah! Meu filho Ele foi levado por aquela Aquela anã bizarra lá Que gosta de cultuar O deuses anão Foi levado pela prazina Ele tá chegando aqui hoje Eu acho Quando ele chegar Eu vou dar um grande abraço nele Vou fazer ele pra cá Pra ele comer comigo Ok E a Diana fala Um brinde ao seu filho E agora os reclamations E Ela levanta a taça Eu tô de Stealth Cara Ninguém precisa rolar Stealth Ninguém precisa rolar Stealth Ninguém precisa ter atenção em você Todo mundo meio bêbado E tipo Você entra por aí Meio que No canto Que ninguém te perceber Vai contornando o local Passa por aí debaixo de uma mesa Que o pessoal tá gritando E sobe essa escadinha aí No canto O segundo andar O segundo andar É onde fica Os quartos dos hóspedes Onde eles dormem Teoricamente Onde ficam as pessoas hospedadas E também tem A Digamos assim O quarto da Loredami Onde ela Dorme E guarda as coisas dela Beleza Vando dela primeiro É Vendo se não tem Nenhum Apetreche de segurança Nenhum Nada do tipo Nada que possa me alertar Olha o quarto dela não tava trancado Olha assim Tipo Olhando Bastante preocupado né Putz vai ter uma tranca Que deve ter um alarme Alguma armadilha Cara não tem nada Quarta encostada Continua procurando Qualquer coisa Você entra Aí dentro do quarto dela né E cara É um quarto Relativamente luxuoso até Tem uma bela Bela cama grande Aquelas camas de cordel Sabe tipo Hubertas e tal Uma cama luxuosa grande E cheia de enfeites Tudo quanto é tipo do lado Do lado você vê Uns quadros Mostrando paisagens De quinta área Do outro lado você vê Uma paisagem né Um quadro mostrando uma paisagem Chegando no porto da cidade Vendo o forte de Cantaria E Tem um quadro Meio que virado Virado Tipo as paredes Basicamente sabe O que que tem nele? Aparentemente Você vira ele? Hum Quando você vira esse quarto 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 Você olha ele Vira ele com cuidado Não tem nada Não tem nada cara Você tá até achando estranho Não tem nada nesse local Tá muito tranquilo Você vira E É uma pintura Da Loredana Só que no artístico Que que sua Loredana tem cara? Que que sua Loredana tem cara? Eu acho que ele tá stunned E Sim Rola Will Fael Mas ele tá na gota mais doce E Rola E E E tem um negócio da Loredana? Tem um quadro nu da Loredana no quarto da Janna Uau Ok Isso é Unexpected É É A gente não procurando Kai Tipo Vejo se não tem fundo falso Essas coisas Vou verificar se Não tem nada atrás dos quadros Embaixo da cama Passagem secreta Etc Tô verificando o quarto Olha Cara Você não acha Nada desse jeito Você encontra o diário dela Debaixo da Do A cama tem um travesseiro De palha bem simples Debaixo dela tem o diário Você vai seco Ah o diário Um dos segredos dela Cara ela conta coisinhas Tipo bobas Tipo Hoje pela manhã Através estava cheia Tive que fazer mais comida Ah não sei que tem Não sei que tem Tipo é Aparentemente é completamente limpo As coisas do diário dela Você vê várias citações da Loredana Com coraçõezinhos do lado Assim Sabe Mas nada que chame a atenção Simplesmente Ela falou do bem da Loredana Ai meu Deus É Eu deixo as coisas do jeito que estavam Se realmente tiver mais nada no quarto Eu vou procurar ali em outros Estabelecimentos Outros quartos Outros salas Etc Tipo coisas mais afastadas Olha Só tem o quarto dela E os quartos hóspedes Tem o porão Também na taverna Onde eles guardam A Stock de alimento É Isso que eu vou falar Tipo Entradas escondidas Porão Basement E Beleza Então você passa pela taverna De novo O pessoal meio bêbado Dançando Ela tá no meio das pessoas Também dançando Ninguém nota nada Você entra no porão Tem umas cozinheiras Na cozinha Que é um pouco mais abaixada Onde você foi mais cedo Para as coisas E Tá lá As cozinheiras Preparando comida E tal E tem Basicamente Uma trapdoor Uma porta De subir Que dá pro basement Do local Vou lá Então Você espera A pessoa gritar lá fora Pra ele Desfarçar o barulho Ei Você abre Você entra Todo escuro Mas como você Tem visão escuro Não é problema pra você E olha Você vê um queijo Gigantesco Embaixo Queijo enorme Cortado Uns barris De cerveja Uns barris De Outro tipo De bebidas Você vê É um local De frio Fica bem baixo Pra esfriar a carne Você vê uns porcos Meio de coisa pra baixo Assim Todos preparados Pra ser comido E um outro tipo De comida aí dentro Você olha Você vasculha Você vasculha Você vasculha Cara, você não encontra nada Os porcos são porcos mesmo Não tem humanos dentro de porcos São porcos mesmo Caralho Você tá impressionado Parece que ela Não tem nada Contra ela Não Tem nada não Já achei coisa É Pelo menos Coisa que a gente pode desutilizar Talvez É Continua procurando Sei lá Tem mais algum outro quarto Alguma outra coisa Que tenha passado Olha Se você olha tudo Com bastante Se você não olha Muito na velha principal Porque é meio difícil Pra você ficar lá Mas nas partes mais Sozinhas Você vasculha tudo Não tem nada De mais Caralho É Nos drinks Essas coisas Dá pra notar alguma coisa estranha Sei lá Tipo Pode ser Uma coisa estranha Que você nota É que os copos dela São maiores Que os copos de outras tavernas Então Só pede Ah me vê um copo Ela ganha mais bebido Do que uma taverna normal Ela ganha ele Tipo quase um 50% a mais Aparentemente ela é generosa Na Que mulher desagradável É Sei lá Tipo Eu espero um tempo Tipo Essa taverna não vai ficar cheia Pra sempre Não Dá uma hora da manhã Pra você começar a ir embora E eu vou seguir ela Se realmente não tem mais nada Escondido na taverna Nada assim Eu vou começar a seguir ela Beleza Dá uma hora As pessoas começam a ir embora Ela vai Vão embora Vão embora Voltem amanhã E fecha a porta assim Ela se preguiça assim Ah Que dia E Ela vai subindo as escadas Já tirando a roupa dela Uff Jogando tudo pra trás Aí ela vai subindo Tipo Não tem nenhum hóspede atualmente Aí dentro Então A parte de cima Só tem o quarto dela ocupado Ela vai até o quarto dela Ela deita na cama Assim com as mãos atrás da cabeça Pega o diário dela E começa a escrever Alguma coisa lá E depois de escrever Ela coloca o diário Debaixo da cama Ah Ela sopra uma vela Que tem aí Ela ta de pijama Ou qualquer coisa do tipo Cara Ela tá quase nua Ela tá com uma vela Ela tá com uma vela Ela não vai ficar olhando pra esse quadro Ela Tá virado Ela não olha pro quadro Beleza E ela deita aí Na cama Vira pro lado Vira pro lado E você espera Uma vez que você acha que ela tá dormindo Você vê lá O peito dela subir e levantar Eu vou ficar aqui Beleza Ela se vira Ela se vira durante a noite De vez em quando Levanta pra tomar água Vai no banheiro Vai no banheiro Vai no canal demais Ela sai a noite inteira A gente espera amanhecer Ela amanhece Se espreguiça Abre a janela Vem os passarinhos voando pra ela Ela fala Bom dia Tentini Como você está? Ela pega um pouquinho de pão Que ela tem na sua cama Que ela tem na sua cama Ele come E vai embora Rocha amanhã E ela desce Da taverna novamente E começa a limpar o chão da taverna Pega o plano Começa a esfregar o chão E vão chegando os funcionários Pra ajudar ela a fazer o trabalho Alguma coisa no diário dela Indica que ela goste da Loredana Além de amizade Ou simpatia Ou pena Olha Esse diário é recente Você percebe Um diário de 1 ou 2 anos atrás Tipo Não cabe tanta coisa num diário assim Nesse diário Ela só fala A Loredana Com bastante Não posso dizer Não tá Bastante Afeto Mas não seria muito diferente Do que uma melhor amiga Faria pra uma melhor amiga Sabe? Não muito diferente disso Ok Ah ok É tipo Passou a noite A hora que a tavela voltar A começar a ter gente Ou As coisas começarem a voltar ao normal Eu volto pra outra tavela Beleza Então vocês chegarem com aquela olheira Enorme debaixo do olho E tá a galera acordando E você Com aquela orelha enorme Que morrendo de sono Uma noite em Frutífera Na taverna A gota mais doce É Eu vi coisas É Eu tô com esses olhos É Eu tô com esses olhos É É É O que que eu falo É É Então falso É É A Felizinha lá Aparentemente Não tem nada de estranho A única coisa de Estranho E Bizarra Agora eu olho pra Loredana Ela tem a porra de um quadro da Loredana nu no quarto dela E com coraçãozinhos Vários coraçãozinhos pra Loredana no diário Por quê? É Loredana Quantas pessoas você já saiu na cidade? Na verdade eu nunca saí com a Janna Porque ela tem um quadro no seu É um presente Para o Neville Lindor O que? Eu pedi pra que ela me pintasse Para ir presenteá-lo com um quadro Whatever Eu vou dormir Bom Isso pelo menos foi informação útil É Só que daí estourou essa rebelião E eu deixei meus planos de seduzir o Clegro da cidade de lado por um tempo Ela é muito pretrativa e felizinha Eu odeio ela Aquela piranha Ok Eu vou deitar durante uns 5 minutos enquanto ela tá no telefone, já volto Beleza E o resto de vocês? Enquanto isso Eu tenho um encontro com a Loredana Com a Janna hoje, né? Sim Então eu vou lá Veio aqui Hoje é Starday E amanhã é com Neville Lindor, né? Uhum Então você volta até a taverna da Janna Tipo A Loredana tá mandando nudes versão medieval, né? Manda nudes Manda nudes, mas manda uma pintura bem feita Nudes é uma pintura ódio, né? Basicamente Eu aposto que foi o Ragnarys que criou essa cultura E você chega aí na taverna e tá lá a Janna toda feliz Com os clientes que estão acabando de chegar Bom dia, senhor Peppa Você veio para o Poder do Crimina, sua grande história? Vim, vim sim Vem comigo até o meu ateliê, venha Claro Então vocês sobem e vão até o quarto dela O mesmo quarto que o Dallick investigou durante a noite Tem uma cadeira confortável, essa linha de vã pra você sentar Sente isso aqui Ok Ela pega um livro bonito, uma pena bonita Muito bem, conte tudo que você se lembrar de suas histórias De escavar os mortos Eu vou tentar anotar o máximo que eu puder Então eu escrevi meu conto Ok, lembre-se que tem um trato, hein? Claro Tá, então eu conto pra ela, ué Conto pra ela o Whirly Peppa Mas na verdade escondendo bastante detalhes E engrandecendo eles um pouco, né? Beleza Rola Bluff Uhum E passa no teste Não adianta nada não passar É, acho que nem passou É, acho que nem passou Beleza Cara, você fica aí umas duas horas contando contos pra ela Mas na verdade ela anotando assim, toda feliz Aí você terminei e ela fala Uau, acho que era um épico, um verdadeiro épico Eu acho que iria conseguir que meu conto chegue, sei lá Ela pensa assim Talvez não é Gória E Gória não gosta mais de mim Não sei, algum lugar Talvez Corvoça Bem, não importa É uma grande história Meu Peppa Você tem um exílio com todas as histórias Poderiam tomar início numa história incrível Sociedental Que disparará gerações e gerações de pessoas a seguirem seus passos Ou não Obrigado O Peppa vai ficar muito feliz com isso Todo reservado e eu contando todas as histórias dele, mas beleza Bem, basicamente Você conseguiu chegar no nível máximo de amizade com ela Então ela atualmente é super sua amiga Super sua amiga Ok Então me diga sobre a Loredana Eu fiquei realmente muito interessado nessa história Ah A Loredana chegou na cidade não há muito tempo Talvez uns 10 anos E ela e o pai dela montaram aquela caverna delas lá Ela não tinha nenhum movimento, sabe Era um lugar bastante, eu posso dizer Longe, estranho, dark As pessoas ficavam lá Então um belo dia eu pensei que podia ajudá-la A crescer na vida, sabe Então eu comecei com essa de apenas Vamos comendo bebida aqui na taverna Quer dormir? Vá até lá Não temos muitas pessoas passando por cantalha normalmente As pessoas costumam vir aqui Para fazer processões E costumam dormir na casa de uma medalha Mesmo no chão, sabe Muitos peregrinos por aqui Mas poucos viajantes Então Poucas pessoas realmente vêm aqui para ficar na cidade Mas quem eu consigo Quem vem para cá para passar a noite Eu direciono até lá E eles ficam até lá E a pressa não acerta não Assim eu não tenho que me preocupar E arrumar a cama E ela tem que ser um lugar para viver Não fiquei, hein E as noites aqui não ficam muito paradas? Ah, eu gosto do silêncio da noite, sabe Não dá tempo para poder pensar nas minhas histórias As minhas músicas Praticar a minha arte e vender na praia Tá Você parece gostar bastante de música, história e arte É caro, eu adoro Existe alguma história por trás disso? Ah, ela conta para você que uma vez Quando ela era criancinha, né Os pais delas levaram para ver uma ópera Na grande casa de ópera de Quintarga Ela fica encantada em ver uma elfa cantando Ela começa a falar Aquela elfa cantando Sabe Era absurdamente Sabe A voz dela era sobrinho Eu ouvia aquela voz e ficava completamente Encantada, sabe Era uma coisa completamente de outro mundo Eu acho que eu nunca cheguei aos pés dela E quanto à liderança dessa cidade? Quando você começou a assumir? Junto com o Nevelindor? Bem, eu e o Nevelindor somos amigos de muito tempo, sabe Desde que a gente chegou na cidade Eu fui a pessoa que hospedou aqui na minha taverna Então desde muito tempo Temos uma relação muito próxima E ficou um pouco mais distante Depois que a Loredana chegou na cidade, é claro Mas aí somos muito bons amigos Compreendo, compreendo O que foi a pergunta? Peppa, eu não sei se você percebeu De que ela tava falando Oi? Não sei se você percebeu de que ela tava falando aí Da elfa de Quintarga Sim, eu percebi Que é a... Coisa, né? Achei sim Isso, achei sim Uhum Tá, então Será que eu faço isso? Ah é? Tá, vou falar então É... Sabe, eu também gosto bastante da Shensei As histórias delas me tocam em um nível... Digamos que eu consigo... Como é que chama, Paulo? Como é que é a palavra? O fundo da minha alma que não existe Relate O que? O que? Ah sim É... Relate, como é que chama? Sim, sim, prossiga Você também conhece as obras da Grand Shensei? Claro Ela pega na sua mão assim Ah, senhor Peppa Tava olhando pra você assim, aquele olhar meio tipo encantada Você nota, mas tem tensão vindo dela A escuridão sobre seu rosto e seu capuz é tão encantadora Ela tira o capuz assim, coloca uma pena no seu cabelo Você sempre ficará mais bonito com essa pena no cabelo E ela aproximando pra te dar um beijo Eu deixo Beleza, se você não pará-la Vira 18 mais aqui a stream Oh shit Então vamos parar depois do beijo Você não vai deixar ela perseguir? Não Beleza A menos que... Bom, se bem que essa hora aqui Ela... Pode ir pra 18 mais, vai Não, sim Eu não vou narrar o que vai acontecer dela Fique tranquilo Que ela sair Bem Ok Mas basicamente Você joga na cama com os coraçõezinhos Os coraçõezinhos Os coraçõezinhos De The Sim, sabe? Oba-oba aí E acontece isso basicamente Aparece A gente sentado na janela Se filmando um cachingo Com um sorcerer também Seguindo meus passos E desaparece E desaparece Tá Agora A gente está exatamente no quarto do quadro virado, não? Sim Eu posso... Eu vou perguntar pra ela Por que aquele quadro está virado Depois da situação, né? Vocês estão lá Lógico, é Porque se for antes Como é que não rola? Ela fala Ah, aquele quadro Foi um quadro que a Loredana Que tem que pintar dela Bem Eu não soube Que eu sou de obra de arte Se você quiser ver Fique à vontade Tá Mas por que você Dei aquele virado? Bem Ela vê que você descobri Basicamente Digamos que ela é um pouco Íntimo Eu não gosto de ver A intimidade das pessoas Sem necessidade Ela mostra assim Um pouquinho, né? Mas ela coloca a mão na frente Sabe? Das partes Mais Complicadas De se mostrar Ó, o Yuri está aqui Ok Sabe? Parece que ela e o Nevelyndor Tem Realmente alguma coisa entre eles, não? Sim Eles parecem muito próximos Você percebe que ela fica um pouco triste Quando ela fala isso Mas nada assim que realmente abalhe ela Sabe? Tipo Ela aceitou Que Nevelyndor nunca é ela Que ela prefere a outra Ela até ajudou inclusive a outra Que você pode imaginar Uau Cacete Essa aí é a sensação de Netralgood mesmo, hein? Caralho Pois é Tem mais alguma coisa que você queria me contar? Daqui a pouco vai aparecer um xamã aqui, sabe? Todas as amizades Não, não tem nada aqui não Mas se você quiser Vamos continuar conversando É cheiro de dia de folga hoje Ah, com certeza Bom, como você deve saber Nós Estamos fazendo o possível Para ajudar a cidade Estamos inclusive Tentando revitalizar a forja Isso vai ser muito bom, né? Montando ferreira na cidade Com certeza Com certeza Estamos esperando desde ontem Aquele carregamento Que deveria chegar e não Pois é Parece que está atrasado, né? Todo mundo está comentando Pode ter algum problema Sei lá Ah, com certeza Um cavalo pode ter morrido Acontece às vezes O pobre dos animais Teve um buraco nesse Um buraco Um buraco Um buraco Um buraco Um buraco Eu notei mesmo Mas ainda assim É bom Temos mais uma Você realmente conheceu Ela a fundo Corpo e alma, cara Isso aí Pois é Eu vou para sempre Eu vou para sempre Acar que ela ainda está Respondendo alguma coisa Eu também não Eu também não Eu também não E beleza E vocês voltam lá para a taverna, né? Ah, Peppa No meio do caminho Enquanto você está andando por aí Você ouve O pessoal comentando, né? Que Olha Parece que Um Viajante passou pela estrada encontraram as carroças que viriam para os minérios para ficar todas destruídas os copos é secrado, sabe? Arrancaram parte das pessoas, mataram até os cavalos Não, não! Quem faria essa atrocidade? Também esse cara aqui conversando com esse senhor aqui Pois é, não sei quem foi só sei que foi alguém muito ruim, pois eles mataram os cavalos ninguém mata os cavalos mato-cavalos não merece perdão, aí o outro cara fala, olha, eu tô achando que foram aqueles incidentes que ainda não foram presos pela Glorious Reclamation certeza de que eles estão ainda em algum lugar no mato tentando prender as pessoas e causar problemas aí o outro cara comenta, é, você não acha que é legal dizer que a gente iria reforçar a segurança, não? sei lá, colocar mais alguns spires talvez colocar um anjo ou outro para fazer esse tipo de coisa, não é importante se ela chegar aqui não era? é, realmente, era importante mas agora já foi muito estranho tudo isso bem, por conta de não ter chegado a tempo por conta de ter se perdido o carregamento e ter sido destruído de maneira artroz o desespero da cidade aumenta em 5 pontos pode aumentar aí, file o desespero aumenta muito em 5 pontos aumentado tamo com 18 agora beleza e você volta para a taverna uhum alguém mais vai querer fazer alguma coisa? nesse dia? digamos, duas sessões de hoje eu acho que eu vou dormir ainda a gente precisa perguntar onde é que tá as benditas das cavernas lá isso é, na verdade, eu tenho que acompanhar o o cara lá, mas pode ser a próxima sessão de jogo pode ser a sessão, porque provavelmente não vai dar tempo hoje então, Peppa, volta aí deve estar todo mundo curioso para saber o que ele descobriu sobre uma Boredana, né? sobre a Avril, não, sobre a Janna no, não muito o curioso do que eu estou arrancando ele, Caio ele só vai virar pra... os olhos pra cima assim, batendo na... na barriga achando a Loredana... hummm acho que o alguém fidei hoje haha se você quiser eu chamo deY長elinder podemos ser 2 WHAT? tem mais tafus do Que o בר haha haha Se você quiser chamar a de gana, podemos ir em quatro. Que chamo? O que? Tá cortando o Peppa, não tá? Tá cortando? Acho que voltou já. Ok. Qual foi a sua resposta sagaz à pergunta dela, Peppa? Qual resposta? Se você chamar a Jana, podemos ir em quatro. Ahhhh! Bom, se quiser a gente marca esse encontro do duplo então. Ah, caramba. Eu não sei se tá brincando ou não, mas acho que vai ficar brincando. É como você disse, Loredana. É bom ter amigos na cidade. Ela correu já. E quando ela tá passando pela porta, ela manda a mão pra trás. Mostra do meio pra vocês de novo. A Loredana é uma pessoa divertida. A Loredana é uma pessoa divertida. Tá, parece que ela é boazinha mesmo. Boazinha mesmo? O que você quer dizer com boazinha mesmo? Os seus padrões tão exigentes assim, cara? Bom, eu... Eu conversei bastante com ela e... Bom, ela não deslizou em nenhum momento. Então... Tá tudo cortando, Peppa. Então eu acho que... Sai do Discord e... O Peppa tá falando em Mosse. Saiu? Eu acho que ele saiu do Discord. Bem, enquanto isso... O que vocês querem fazer na próxima sessão? Já que vocês... Já que tá acabando a sessão de hoje, né? Por razões óbvias. Tem uma prisão. Tem que ver no lugar das cavernas lá. É a caverna e esconder o carregamento lá. Beleza. Então é... Cavernas e visitar a prisão lá com o Falcon. Pra visitar a prisão lá. E se o Peppa conseguir esse encontro aos quatro lá... Talvez a gente consiga matar dois. Não. Falando zoom, vai. O cara vai tá sem armadura, pelo menos. Eu aposto que ele vai ficar surpreso. Na verdade, descobre que é uma orgia, né? A gente... Pessoas nuas. Não. Desgaste o servo de pessoas nuas, não. Melhor não. Beleza. Tá bom, a gente... É dar um PSF com pessoas com roupão. É na hora que a gente vai abrir o roupão, assim... VUM! A gente transforma e... Debaixo de roupão tem várias armas, né? E aí? É. Beleza, Peppa. Então... Pode falar. Acho que é isso. Eu vou... Eu vou conversar com o resto do grupo durante a semana, pra ver se... Eu pensei nos usos interessantes do item lá, que a gente trocou pelos ratos. Ah, sim. Beleza. Então... Infelizmente eu pensei tarde demais, ele teria sido perfeito pra usar no meio da... No festival. No festival. É isso que o livro sugere fazer, inclusive. É, eu tinha pensado usar naquela hora. É pra isso que ele existe. Eu não pensei. Eu não pensei. Eu nem lembrei que ele tinha existido. A aventura, ela fica mais ou menos assim. Olha, se podia falar pra vocês fazerem isso. Eu não tô fazendo isso de maneira geral. Tô tentando evitar... Direcioná-los muito. Um pouco, um pouco até vai. Não tem muito como fugir. Sim. Mas eu tô tentando não fazer isso. Tava bem mais cena de bola do que talvez deveria ser. Bem, então... Resumo do dia. Pode falar. Resumo do dia. Resumo do dia. Temos mais um aliado. Ok. Beleza. Então, com a sensação, vocês vão tentar encontrar as cavernas. E ir na prisão verificar as prisioneiras, né Falco? Isso é o que você vai fazer lá. E talvez usar o item mágico na caverna da outra mulher. Beleza. Falco, você consegue ter alguma magia? Alguma coisa que... Pelo menos dê alguma noção de quando que esse inquisitor vem pra cá? Isso pode entrar em Divination. Alguma coisa assim. Olha, uma vez por semana eu posso usar o... O imprestável como ligação direta do inferno, sabe? Boa. Beleza. Ligação direta do inferno e fazer esse tipo de pergunta. A gente pode fazer isso na próxima sessão também porque é uma boa ideia. Eu preparo isso melhor também. Bem, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu. Obrigado ao Antrax. Obrigado ao Fox Lau. O BKM tá no Twitch. O Lucaslin teve aí no tempo também, acho. O Lucaslin tava aqui mais cedo. O Gabriel tava aqui. O Shidoku Loco tava aqui também. Deixa ver se tem alguém aqui assistindo a gente que eu não falei o nome. O Shangri-LaLegend tava aqui. O Cheshemain166 tava aqui também. O Cheshemain166 tava aqui também. Eu devo esquecer de alguém porque o Chesh tem que tentar dar coisa aqui. O Gabriel vai embora agora há pouco também. Beleza. Obrigado a todo mundo que assistiu. E continuamos na próxima semana. Muito obrigado. Valeu aí. Valeu, povo. Até... Até o próximo jogo. Valeu, valeu. Valeu.